Olá a todos, muito boa tarde aqui, família sem hipocrisia, só confirmando aqui, esperando o pessoal chegar aqui no chat, para sabermos aí se está tudo ok com o áudio. Eu vou ter que abrir aqui então, nosso querido e amado, não recomenda novas lives, não sei porquê, então deixa eu ver aqui como é que está o som, isso, está batendo certinho, Kézio Santos, Leicester, M.A., fala comigo, estou falando meu irmão, estamos juntos, obrigado aí, Eric David Antônio, boa tarde, Rui Carlos, show, estamos juntos, irmão, já deve ter pesquisador, estamos juntos, então já posso aqui fechar o stream ao vivo e abrir aqui só para ficar com vocês, legal, Rui Carlos, obrigado, irmão, estamos juntos, de Laranjal Paulista, São Paulo, todo respeito a Laranjal, estamos juntos, Eric, vamos ver o pessoal que vai chegando aí, já deixa aí sua mensagem no chat, lembrando aqui, né, ó, canal da palavra oficial, boa tarde, estamos juntos, meu irmão, irmão, hoje estou de regata opressora, não vou oprimir ninguém, mas eu estou de regata, porque tivemos um é o ninho, uma é o ninha, um ninho da Nestlé, não sei o que nós tivemos aqui, que o negócio está tenso, tá, Zelote, meu irmão, ó, todo respeito, meu soldado lindo, show, Zelote, essa semana que a gente pode bater um papo, tá, já que você soltou o vídeo lá, então eu acho que estamos mais do que na hora de batermos um papo, vamos lá, Rio Claro, São Paulo, canal da palavra oficial, obrigado, meu irmão, Enio Espanhol, grande irmão Enio, estamos juntos, estamos próximos, estou em Cordeirópolis, essa parte do interior de São Paulo é maravilhosa e também quente, né, é isso aí, Alta Gomes chegou aqui também, estamos na área, estamos juntos, meu irmão, vamos pra cima, canal da palavra oficial disse aqui, ó, me chamam de louco, por que será, porque eu vou te explicar, irmão, olha só, em um mundo onde tudo que acontece ali não é de acordo com aquilo que nós aprendemos, né, e levamos como base da nossa vida, e você vê que a grande maioria está se tornando daquela forma e usando aquela maneira de agir, realmente esse povo vai achar uma pessoa sincera, uma pessoa científica, uma pessoa de base, né, em questão de conservação aí da nossa história e do nosso pensamento, como louca, então é normal, hoje, no mundo que nós estamos, você ser chamado de louco é um elogio, então cada vez que alguém te chamar de louco, meu irmão, olhe para ele e fale assim, muito obrigado, porque aí você vai se, vai entrar em divergência ali com o que a pessoa pensa, e que realmente a maioria foi lobotomizada aí, pra poder acreditar em algo que é surreal, não é real, tá? Manoel Agostinho Almeida, oi Martim, sou de Portugal e fico feliz por ter novamente de volta, meu irmão, ó, você é das antigas aí, eu lembro da sua foto, lembro do seu nome, muito obrigado aí pelo carinho, e eu sei que você já acompanha o nosso canal faz tempo, eu tenho uma memória fotográfica muito forte, então eu sei quem já passou por aqui, e sei mais ou menos até a data que a pessoa começou a acompanhar o canal, porque quando a gente descobre a Terra Plana, a gente começa a postar mais, a fazer mais comentários, né, a interagir mais, então é isso, seja aí você muito bem-vindo, cara, eu nunca larguei a Terra Plana, tá? Eu só dei um tempo pra poder filtrar algumas coisas, e a cada dia eu filtro mais, tá? A cada dia nós temos novidades aí, entre Terra Plana e terraplanistas, tá? Isso aí é normal. Rafael Ferreira, cara, sou extremamente grato por suas ideias e admiro muito seu trabalho, detesto qualquer candidata política do país. Diz pra mim que você não é bolsonarista. Ô, Rafael Ferreira, eu não sou bolsonarista, tá? Se hoje tivesse o meu candidato vivo pra que eu pudesse votar, era a Enéas Carneiro, tá? Como não temos aquela mente brilhante, eu prefiro me abster, tá? Eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista, e na verdade eu estou fora dessa democracinha. Que democracinha? Não, eu tô fora da democracinha, entendeu? Eu não consigo mais optar por algo que eu não acredite, tá? Então, a verdade acima de tudo, sempre. Ferreira, Grande Ferreira, nosso inscrito e membro aqui do canal, das antigas também, tamo junto. Skywing Gameplay, boa noite. Você não acredita no mapa da Lua? Ela tem constelações e a Via Láctea gravada nela. Porra, irmão, você pode acreditar no que você quiser. Agora, uma coisa que eu não vou fazer é forçar as pessoas a acreditarem naquilo que eu acredito, tá? Então, se você escutou uma teoria aí de que isso é realmente um fato, cara, segue seu caminho. Eu não tô aqui pra impedir ninguém de acreditar naquilo que queira acreditar, tá? Eu só tenho as minhas convicções. Eu sei como funciona uma oposição controlada. Eu sei como funciona a luta contra a verdade, porque eu não tô nessa de hoje, tá? Nove anos. Nove anos. E o mínimo que a gente faz pra uma pessoa mais velha no tema é respeito. É só isso. Vamos seguindo. Olha lá, o canal da Palavra Oficial. Sim, fico feliz de ser louco. É isso aí, meu irmão. Sérgio Aires, novamente aqui, como em todas as lives. Tamo junto. Muito obrigado pela presença, novamente. Eric David Antônio. Eu sou considerado o teórico da conspiração na minha cidade há décadas. É isso aí, seguimos, velho, seguimos. Não importa o nome que eles dão pra gente, entendeu? Nós vamos continuar avançando. E assim conquistando mais e mais corações, que é o que importa. Canal da Palavra Oficial. Meu nome é Celso Monteiro. É isso aí, irmão. Já que você quis dizer seu nome, aí o problema é seu. Porque todo mundo aqui é perseguido pelo sistema. Compartilhar é bem, são certo. Marco Samuel. Opa! Tamo junto, meu irmão. Então, jovem garoto, boa tarde. Isso aí, sempre presente. Quem detesta política e religião vai me amar. Show. É isso aí, Ferreira. Enéas realmente foi a ultimamente pensante que nós tivemos com disposição política. É isso. É isso. Não tenho o que falar. A dicotomia entre direita e esquerda, aí, ela só aumenta o câncer. Dentro do cérebro de quem está cauterizado, aí. Vete. Vete diz aqui, ó. Boa tarde. Sou a louca da família. Não dizem que sou, sim. A polêmica. Galera, os likes servem para o canal alcançar mais enéas da vida. Beleza, Rui. Obrigado, irmão. Aê, cara. Te amo. Nossa, ganhou 200 vezes mais. Meu respeito, irmão. Um abraço do O Novo Filósofo. Rafael, cara, eu já vou entrar nesse assunto, tá? Você não quer participar da live, não, Rafael? Manda um e-mail aí para mim, no 100, né? Número 100. Eu vou deixar aqui no chat. Aí. Sem hipocrisia. Dois, arroba, gmail.com. Quem quiser participar da live, ó. Manda um e-mail aí, que eu vou mandar o link, tá? Fiquem à vontade para entrar aqui na live, para podermos bater aquele papo bacana. Rafael Ferreira. Eu quero você aqui, irmão. Sobe aí na live, tá? É bom. É bom. Aí, o TP falando. Eu acho o mapa da lua uma balela. TP, eu não acho. Eu tenho certeza, tá? Pelo tanto que eu estudei, eu sei que isso é realmente uma balela. Uma posição controlada para desviar o que é a importância do nosso foco. Rencock, boa tarde. Eric, novamente. Lauro Elias, boa tarde. Junior F, salve, meu irmão. Sérgio Aires fala aqui, ó. Olavo de Carvalho era um homem sensacional. Sim. Apesar das divergências de opiniões que eu tinha ali com o Olavo, foi um cara que me citou, né? Um dos grandes nomes aí de influência política, influência ideológica, acabou citando o meu nome, acompanhava o meu trabalho, como assim também acompanhava o trabalho do Bruno Alves. Nos deixará saudade. Por quê? Porque ele pensou, né? Muito à frente de nós. Assim como, independente de eu conversar com ele, ser amigo ou não do Rubens Sodré, eu tenho respeito enorme, um carinho enorme pelo Rubens Sodré. Então, divergente de opiniões, elas acontecem. O que não pode acontecer é guerra. Guerra entre quem está do mesmo lado. Por exemplo, se nós temos uma fita vermelha caminhando com uma fita verde, desse lado aqui, e essa fita, ela desvia um pouquinho do caminho, não interessa. A gente tem que lembrar que elas caminharam juntas, durante um certo tempo, e forçar essas duas fitas a voltarem para o mesmo caminho. Você brigando, sendo a fita rosa, amarela, que seja ali com a outra fita, você está expulsando ela, você está reprimindo ela, e afastando ela da sua linha de conhecimento, ou do seu conhecimento real. O que nós precisamos fazer é trazer para uma linha tênue, algo reto, fixo, todas aquelas que desviaram da curva. E é para isso que eu trabalho. O Olavo não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, ou por telefone, mas é um cara que, exime o respeito ao Olavo. Exime o respeito, da mesma forma que ele foi um cara que respeitou muito o meu trabalho. Eu creio que, vamos falar um pouquinho de passar aqui dessa vida para o além. O Olavo fez um trabalho com maestria. Com maestria, um cara que eu admiro muito. E tudo que era novo, que chegava para ele, ele estudava. Ele nunca deu pitaco, sabe? Ele nunca foi um cara que criticou sem saber. Então, eu acho que se a gente puder traçar aqui a linha moderna do entendimento, O Olavo era um grande homem, cara. Um grande homem é uma perda. Infelizmente, ele se foi. Bom, o Rafael Ferreira falando aqui, que mandou o e-mail para mim. Opa! Estamos aqui, responder. Live stream! Rafael Ferreira, aguardando sua entrada, meu irmão. Estamos juntos. Nosso amigo aí, Paulo Malta, muito obrigado por sua presença, meu irmão. Tempos difíceis geram homens fortes, tá? Isso aí é para você, Paulo. Tamo junto. Você já voltou, Paulo? Eu preciso te mandar umas coisas aí, você me fala, tá? Depois você me chama. Wendel Internet, boa noite, meu irmão. Pesca Marota, Pablo Pessoa, Boa, boa. É isso aí, é isso aí. Tem coisas aqui que eu não posso ler, tá? Mas, fiquem à vontade aí no chat. Cada um arque aí com as consequências de suas falas. Vamos lá. Esperar o nosso amigo Rafael Ferreira entrar aqui no chat, na live, na verdade, no chat ele já estava. Boa tarde, manda salve para Tangará, Santa Catarina. Eduardo, tamo junto. Forte abraço aí para Tangará, em Santa Catarina. Marcelo Soares chegando aqui também. Boa tarde, Martins, e a todos, TP Raiz, inovados na verdade, simples assim. É isso aí, Marcelo. Quem é da antiga, sabe o tanto que a gente sofreu, o quanto a gente passou, para chegarmos nesse momento, né? Sempre, sempre, sempre vitória. Porém, sempre, sempre, sempre perseguidos. É isso aí. Pesca Marota. Você é de onde, Pesca Marota? Dá um salve aí, manda aí, ó, sua localização. o novo filósofo chegou aqui, já vou abrir o palco para ele, mas vou deixar ele trancado aqui, só um minutinho, para poder ver aqui, o que o Pesca Marota, me fala de região, que aí, quem sabe a gente não pode marcar um dia, uma pesca. Salve, meu mano. Boa, meu irmão. Tamo junto. Tudo bem? Como é que tá o áudio aí? Dá para ouvir de boa? Tá tranquilo ou tá fazendo barulho? Tá um pouquinho baixo, tá um pouquinho baixo, mas a sincroninha tá perfeita. Beleza. Meu microfone tá com um probleminha, meu celular não é dos melhores, mas... Sem problema. Segura só um pouquinho aí, que eu vou só responder mais uns chats aqui, e já falo contigo. Aguenta aí. É... Tá, o Mito falou alguma coisa aqui, que eu não posso falar. Juna Arefi, boa tarde. Manda um abraço para nós aqui nos Estados Unidos, e o S. Leicester, Massachusetts. Kézio, muito obrigado pelo apoio, devido talvez à presença do André, ali na região que vocês estão. Tem muitos terraplanistas se levantando ali, brasileiros se levantando em Massachusetts, em Boston, ali naquela parte. E nós estamos muito felizes aí de vocês estarem acompanhando nosso trabalho, tá? Temos projetos internacionais, para quem não sabe, estou falando aqui. Temos projetos internacionais, para que nós consigamos levar os nomes maiores aqui, em questão de pesquisa e experimentos da terra plana para o mundo. Então, nós contamos com vocês aí, nos Estados Unidos também. A nossa família brasileira, né, ela é muito grande, porque ela se espalhou, devido a situações aí, econômicas do nosso país, o pessoal acabou migrando um pouco para fora, para poder tentar uma nova oportunidade na vida. Eu entendo isso, tá? De coração, entendo isso. Faria o mesmo se a minha perspectiva não fosse outra hoje. Eu já sonhei com ter casa em Miami, e morar na Flórida, porque é uma região que eu conheço. Eu já estive três vezes pelo sul dos Estados Unidos, conheço muito bem, eu sei a questão do clima, até muitas vezes mais quente do que algumas regiões daqui, né. E o que acontece? É um lugar que eu sou apaixonado, moraria, mas, depois que eu descobri a terra plana, eu coloquei uma pedra em cima desses sonhos, dessas visões que eu tinha de morar fora, e falei, eu vou morrer aqui e lutar pelo meu povo e pelo meu solo. Então, é para isso que eu vivo hoje, tá? Se vocês estão aí, cara, conecte-se comigo, tá? Faça esse link comigo aqui, que a gente pode trabalhar de forma muito melhor, porque eu preciso de parceiros no mundo inteiro para o projeto que está surgindo, tá? Então, ó, brazucas fora do país aí, tamo junto, assim como nossos amigos aí da África e de Portugal, que já falam nossa língua, nossa língua não, né, a língua deles, né, que a nossa língua é o Tupi, então, nós falamos a língua deles e tamo junto, cara, eu sei o que pode ser feito, o que dá para fazer e vamos para cima, tá? Serginho chegou aí também, o Pablo Pessoa mandou uma pergunta aqui, ah, mas não pode mais falar sobre o quê, não sei o que lá, ô Pablo, entenda uma coisa, na sua vida pode estar acontecendo uma coisa A, na vida, por exemplo, do novo filósofo, pode estar acontecendo uma coisa B, então, depende daquilo o que está acontecendo, você não pode falar, entendeu? Então, segue o jogo, velho, vocês acham que eu sou só perseguido aqui no YouTube, cara, eu não sei o que passa na cabeça de vocês, é sério mesmo, vocês acham que eu estou de brincadeira aqui, cara? Não é piadinha de internet que eu faço não, velho, o negócio está aqui, ó, ó, é tora, é tora, e a gente tem que aguentar, não tem jeito, vamos lá, deixa eu ver aqui, Mark Paiva chegou aqui também, nem recebi a notificação, normal, 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 o dia que Satanás te mandar a notificação, você pode ficar esperto, que eu estou do lado errado, ha, 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 bom, vamos lá, aqui é o seguinte, ó, eu vou parar agora, tá, não lerei mais chats, como vocês sabem, já temos aqui um tempo de live, a partir de agora, somente super chats, não vou sortear também o que aconteceu na última live, exatamente porque faz muito tempo, eu não consegui aqui montar a planilha, para a gente saber quem doou, quem não doou aí no super chat, para podermos sortear aqui o livro da Opa Publicações, então nós vamos parar essa coisa agora, tá, a partir de agora, quem mandar super chat, estará concorrendo junto com os outros, tá, para as próximas, vamos lá, o Edinho também chegou aí, Edinho Silva, teve presente aqui na live, quem quiser mandar pergunta, ou alguma coisa, a partir agora, somente no super chat, e deixando aqui claro, que a nossa vaquinha, ela foi encerrada, devido a perseguição, tá, gente, desculpa, tá, vocês não sabem de muita coisa, tá, vocês não sabem o que está acontecendo, nós estamos em um momento de guerra, é guerra, e usaremos as armas que temos em mão, acabou, tá, então muita coisa, não se pode falar, sim, tá, muita coisa está acontecendo, sim, eles estão desesperados, sim, eles perderam a guerra, sim, não atrapalhem a trincheira, é só isso que eu peço para vocês, deixem a trincheira agir, tá, nós temos tudo, tudo favorável, é só esperar, é só tempo, vocês vão ver muita coisa caindo aí na internet, cara, muita coisa acontecendo, não posso abrir aqui e falar, tá, não posso abrir, então, gente, é, entenda uma coisa, segurem o coração, gente, segurem o coração, eu falei, lá em 2016, os caras falaram, esse é o último ano da Terra Plana, eu sempre falei, a Terra Plana não acaba porque ela é real, entendam isso, se tem aí meia dúzia de gato pingado, que botaram a cara na internet aqui, para representar vocês, segura isso, cara, onde isso, dê valor a isso, por vocês não estarem tendo que meter a cara aqui, vocês não sabem o tamanho do peso, que é carregado por cada um de nós, cara, vou deixar a palavra aqui, agora, para o novo filósofo, fica à vontade, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Sem Hipocrisia. Salve, Jota, muito obrigado pelo convite, irmão, vontade de conversar com você já tem anos já, fala sempre o mais alto que você conseguir, tá? Cara, tem tipo, pelo menos uns sete anos, ou oito, que eu acompanho o seu trabalho, e já pesquiso a Terra Plana, já pesquiso assuntos sobre conspiração, essas coisas, e cara, o recado que eu tenho para dizer, o recado que eu tenho para dizer... Fala alto, cara, se você precisar gritar e grite, cara, por favor, estoura esse áudio aí. Tá muito baixo mesmo? Peraí, deixa eu mudar um pouco de lugar aqui, deixa eu encontrar um lugar melhor, só um minuto. Enquanto você procura um lugar melhor aí, deixa eu só responder o Pablo Pessoa, Pablo, o seu logo, tá? Pra mim é lindo. A sua logo aí é linda, tá? Eu entendo o que é um Sigma. Relaxa, irmão. A gente está junto, só segura. Segura, porque não é hora de poder dar tiro para o lado errado. Não é hora. E aí, vê se melhorou. Vê se melhorou. Não, está baixo pra caramba. Cara, o que será que é? É porque meu microfone, ele é bem, bem lascado, cara. Vai ser difícil fazer essa... Vai ser difícil falar mais alto do que isso. Tá, deu uma melhoradinha, cara. Se você conseguir falar bem próximo, tá ótimo. Não tem problema que sua câmera fique fora. Não tem problema se não aparecer minha cara, né? Não, fica frio. Já está marcado, já. O sistema já viu você. Ele já viu faz tempo. Cara, eu acompanho o seu trabalho já tem uns sete anos, mais ou menos. Eu estudo a terra plana há um bom tempo. Sou também a... Me identifico muito com essa galera do chat que fala que é o cara da conspiração das pessoas à sua volta, sabe? E eu percebi, cara, que eu fui... Cada vez que eu entrava mais nesse assunto, eu encontrava mais pessoas que se sentiam deslocadas do sistema de alguma forma. não necessariamente acreditavam nas coisas que eu já vinha acreditando, mas que se sentiam deslocadas, sabe? Fala, cara, esse mundo é estranho, as pessoas estão sendo manipuladas pela mente, eu não quero fazer parte disso. E, cara, eu vou pedir licença também pra falar de Jesus Cristo, porque eu cheguei a Jesus Cristo através da Terra Plana, através de... Fica à vontade, irmão. Pra mim é muito importante esse relato, tá? Fica à vontade, você tá em casa. Massa, cara. Através de você, você é um dos caras que me trouxe pra essa ideia, eu acompanho desde que você fazia os vídeos de matemática, falando de curvatura, eu lembro da Constante de Martins, das antigas, cara. E, pô, hoje eu sou, na minha opinião, eu até, cara, nem falo mais tanto de Terra Plana pras pessoas que não têm curiosidade de me perguntar a respeito. Porque eu já estudei tanto, eu já tenho tanta convicção dessa... dessa história, cara, que pra mim as peças se encaixaram tão perfeitamente que hoje eu busco só ser uma pessoa melhor, tá ligado? Eu só busco ser uma pessoa mais gentil, ser uma pessoa mais próxima de Deus, ser uma pessoa mais altruísta, uma pessoa menos egoísta, uma pessoa que ajuda as outras pessoas, mesmo que seja... que eu tenha que tirar um pouco do meu. Eu vi o que você fez pelo Ale, eu achei aquilo lindo, cara, foi emocionante. E esse tipo de coisa, cara, me inspira muito no movimento Terra Plana, porque... Cara, vamos ser honestos, como bons filósofos, a verdade é uma incógnita. incógnita, a verdadeira, aquela verdade real do universo que acontece depois que você morre, tudo mais, a gente tem toda a história bíblica pra nos guiar, mas o palpável, o que a gente tem capacidade de tocar na informação, a gente não tem muito disso. E a gente tem que se apegar em algum lugar, se segurar na nossa fé, se segurar nas nossas convicções. Mas essa posição que a gente se descobre conhecendo a Terra Plana, abrindo espaço na sua cabeça pra você estar errado, sabe? Pô, eu não tenho mais vontade de estar certo em nada, eu só tenho vontade de aprender. E eu aprendi isso com a Terra Plana, cara. Esse tipo de coisa, esse tipo de maturidade emocional, maturidade intelectual, pra lidar com a vida à sua volta, pra lidar com as pessoas, pra aprender sobre psicologia, sobre retórica, sobre inteligência emocional, sobre dialética, estudar o que é capaz a máquina humana nesse mundo, eu aprendi tirando o orgulho da minha cabeça e falando, caralho, velho, eu posso realmente estar errado sobre as coisas. Nem sempre a minha opinião, o que eu penso, as minhas estruturas, os meus caminhos que eu fiz pra chegar a tal coisa, eu posso estar errado, cara. E quando você se coloca nesse ponto, o calor, o amor da humildade de Deus, sabe, que é isso que Jesus ensina, saber estar errado também, saber se colocar no lugar do outro, saber abaixar a cabeça, quando você... Cara, isso me fez melhorar muito a minha vida. E eu... Cara, primeiramente a Deus, mas eu tenho que botar uma carga muito grande na Terra Plana por causa disso, cara. Então, se você ainda tem alguma dúvida, se você tem tanta convicção de que a Terra é uma bola que gira no infinito do além, se você tem essa convicção mesmo, saiba que você não sabe. A real é, ninguém sabe. Saber se tem alguém que sabe é aquela galerinha lá do topo da pirâmide que a gente sabe quem é. Se tem alguém que sabe e já viu alguma coisa, são eles. A gente não sabe. se apegar em convicções vazias é só um modo de você apodrecer o seu espírito. É um modo de você evitar que você aprenda mais coisas, de que você descubra novas ideias, de que você crie novas ideias. Sabe, cara, Martim, sabe uma parada que eu detesto quando eu estou conversando com alguém? Quando alguém chega assim para mim e fala assim, cara, mas tal pessoa já dizia. Ah, mas tal filósofo já falava isso. Tal cientista já falava isso. Cara, que se dane. O que você fala? Você concorda com 100% do que aquela pessoa falou? Por que você não simplesmente pega aquilo de bom que você tirou daquela pessoa, da outra, do outro, do outro, do outro, do outro, e monta o seu pensamento, monta a sua ideia, monta a sua cognição dos fatos e informações que você tem. Quem sabe a gente não tenha um novo pensador ou um novo filósofo. Entende? A gente tem pessoas muito, muito inteligentes com a mente completamente, como é que eu vou dizer, inundada. A mente está afogada de informações e a pessoa já não consegue mais discernir muito bem as informações que lhe convêm, que fazem sentido lógico, que tem algum valor na vida da pessoa, e esse tipo de coisa é uma coisa que eu vim estudando muito e, cara, a Terra Plana abriu minha cabeça para isso. Se você não conhece a Terra Plana, se você ainda tem alguma dúvida ou você não gosta, tem raiva, mata essa raiva. E só isso. Ouve o que os caras têm para dizer. Ouve o que a galera lá do Além do Horizonte, do Ale, do Martins, até o inteligentista lá, o cara que nem acredita que a Terra Plana, o cara consegue ter uma inteligência tão madura, uma capacidade de se colocar no ponto de perspectiva das pessoas que têm essa dúvida. Então, se você tem essa raivinha, esse negócio com a Terra Plana, mata isso, e pesquisa como uma criança, como uma criança que quer descobrir uma coisa nova, sabe? Eu acho que a minha ideia é bem por aí. Só para desabafar um pouco o que eu aprendi. Ô, Rafa, sua introdução aí foi satisfatória, porque demonstra realmente onde a gente quer chegar com o trabalho, não é provar o formato da Terra. Assim como a maçonaria prega aquele lema lá de fazendo homens bons melhores, nós não temos isso. Nós fazemos homens ruins melhores. Entenda isso. Essa é a diferença. Nós não precisamos de homens bons aqui. Nós precisamos de pessoas que erraram, que tiveram passado sombrio, que muitas vezes estiveram em um ápice alucinógeno para poder olhar e falar assim, olha, o Criador existe. Então, enquanto a maçonaria está procurando homens bons, nós queremos homens ruins, homens maus. Essa é a grande diferença. Entendeu? Porque quem é bom já é bom. Acabou. Nós precisamos transformar as almas que estão perdidas ao contrário do que a maçonaria prega. Então, eu sim sou um ferrenho lutador contra a ideologia maçônica. Sim. Pode vir para cima, pode soltar pum, bater pezinho, fazer beicinho. Sim. Nós não queremos homens bons. Nós já temos poucos homens bons que já foram ruins e estão transformando os ruins em muito melhores. Essa é a diferença. E Cristo, cara, Cristo, ele falou exatamente isso. Presta atenção, cara. Ele estava com o ladrão do lado e ali ele salvou aquele ladrão por palavras. Ele falou, cara, é você que vai estar lá do meu lado. Por quê? Porque ele viu o coração da pessoa. Ele conseguiu enxergar o coração da pessoa e falou, é você que vai estar do meu lado. Porque a partir daquele momento, o cara estava arrependido. olha só que louco, eu acho que, cara, eu tenho umas linhas filosóficas muito pesadas e muitas vezes eu não tenho oportunidade de abrir aqui uma live para poder falar. Já que você entrou nesse tema, entenda, nós queremos aqui no canal pessoas ruins, péssimas, que a sociedade rejeita. E o nosso trabalho é transformá-las em pessoas muito melhores do que a maçonaria transforma. acho que a maçonaria faz as pessoas ficarem quietinhas, com o dinheirinho delas no bolso, faz as pessoas ficarem mansas, mas não no bom sentido da palavra. Tipo, elas adormecem as pessoas, elas ficarem dormentes. Porque, talvez, até exista isso, de que a maçonaria consegue colocar a pessoa num patamar um pouco melhor da vida dela em relação a financeiro. E eu acho que isso também é uma forma de apodrecer a pessoa, tá ligado? É a minha visão da coisa. Sim. Tipo, é engraçado, né, porque, tipo, até hoje, nove anos que eu estou nessa guerra, é uma guerra espiritual de todos os dias, é trincheira, trincheira, trincheira. Eu não tenho espaço na vida. A minha vida é uma trincheira. E aí você vê que realmente existem pessoas que querem entrar pra relatar ou me mandam um e-mail ali e falam, pô, cara, você não sabe o que você fez na minha vida. E, tipo, na minha cabeça antes, era, ah, tá, eu te mostrei que o formato da Terra é esse e Deus existe. Eu até, ingênuo, cara, não sabia disso. A hora que eu vi que tinha uma questão espiritual muito forte por trás de transformar pessoas, eu olhei e falei, cara, o que eu estou fazendo, do velho? Por que eu? E aí começou a cair a ficha. Eu olhei e falei, cara, tá, eu entendi. E agora, o que eu faço? Olha o tamanho da responsa, cara, o peso. Hoje eu sei disso. se não eu, quem, né? Se não eu, quem? Oi? Se não eu, quem? Então, cara, olha o tamanho da responsa, você consegue entender, Rafa? É algo pesado, cara, que eu não consigo entender, tipo, físico. Eu tenho que ir para o lado metafísico. Claro, faz parte. porque, tipo assim, a gente também tem que conseguir fazer um intermédio, né? A gente está num ambiente, essa, para mim, é uma das grandes partes mágicas do mundo, cara. A gente está num ambiente onde é impossível, impossível, completamente impossível que a gente pense exatamente igual um ao outro. É impossível. E essa história de convencimentos, de argumentos e de ideias, melhores ideias, a minha ideia faz mais sentido que a sua, essa coisa nunca vai colar se a gente não entrar no ponto-chave que você tem que ligar um botão na sua cabeça, tem que ligar o botão e quebrar. Quando as pessoas ligarem esse botão na cabeça e quebrarem ele, que é o botão do eu posso estar errado. Essa é a primeira coisa, você liga esse botão e quebra ele para não desligar nunca mais. Eu posso estar errado. A gente vai chegar num ponto em que a gente vai começar a calcular as coisas mais matematicamente, por exemplo. Eu acho que qualquer mente em sã consciência consegue calcular que é muito melhor ser bom do que ser mal. Ah, não, mas se o cara for mal, for bandido e roubar uma coisa ali e tal, não sei o que e tal. Cara, faz o cálculo direitinho. Pega todas as coisas da sua vida à sua volta e vê o que vai valer a pena ser mal ou ser bom. Se a gente for realmente profundo nessa ideia, eu não estou falando de raso, não. Estou falando de vai chegar um dia que você vai morrer ou que você vai estar prestes a morrer. Aí você vai olhar para trás na sua vida e você vai falar puta que pariu. Desculpa o palavrão. Você vai falar, cara... Não, eu também... Ó, cara, na live com os inscritos, entenda uma coisa, se você não ofender uma pessoa que está ali no chat ou alguém que está na bancada, está normal. Falar palavrão, infelizmente, já tornou o nosso cotidiano. A gente manda merda mesmo, a gente fala, fala as coisas e você transparecendo isso aqui na live, não peça desculpa por ter falado porque era aquilo que o seu coração estava sentindo. E muitas vezes o palavrão, na época de Cristo, era apontar o dedo na cara e falar, fala, diz eu, hoje é chamar de filho da puta e que eu faça. Entendeu? Você está aqui, cara, está em casa. Relaxa. Demorou, cara. E, pô, não, mas é isso, tá ligado? Não dá para a gente... Só retomar aqui. Não tem como a gente fingir que a gente não percebe as coisas quando elas tocam o nosso coração. Então, eu vou dar um exemplo bem besta. Eu falei para um amigo hoje, eu falei, cara, quem não é cristão, quem não acredita na mesma coisa que eu, a minha conversa, ela é muito mais difícil, se torna meio que um debate, sabe? Quando a minha conversa é com uma pessoa que ela não... não... consegue assimilar a ideia de Cristo, não consegue assimilar as minhas ideias espirituais, que eu compartilho com muita gente, vira um debate, vira uma conversa que não tem muito para onde ir. Agora, quando você conversa de cristão para cristão, a gente também percebe uma gama infinita de pensamentos diferentes, contraditórios, que se degladiam também de alguma forma, mas a gente tem um fator em comum. Então, eu falei isso para um amigo hoje, eu falei, cara, o meu papel na vida, que eu sinto no fundo do meu coração, primeiro é conseguir compreender de verdade a mensagem de Jesus no sentido de aplicar, né? Porque eu acho que na cabeça todo mundo acha que sabe. Até eu acho que eu sei alguma coisa que posso estar completamente errado. mas além do saber, é eu conseguir aplicar dia a dia na minha vida com as pessoas com quem eu converso, com as pessoas com quem eu convivo, mesmo que eu não converse com elas, mesmo que eu não tenha que falar nada para elas. E depois que eu conseguisse aplicar isso, mesmo que seja só um pouco, eu consegui transparecer isso para as pessoas cristãs que eu julgo que não compreenderam isso. É um julgo, claro, mas posso estar completamente errado. Mas que num cotidiano, numa situação de vida, a gente percebe que as pessoas colocam os pés pelas mãos, sabe? Em algumas coisas. Por exemplo, existe muito julgamento com pessoas que não pensam da mesma maneira que você, você sendo um cristão de uma certa linhagem, X ou Y, católico, evangélico, ou todas as linhas evangélicas que tem, protestantes. Então, quando você chega num embate de cristão para cristão, tentando ser melhor, eu acho que a eficácia é maior. Eu gostaria que pessoas não cristãs acreditassem na terra plana. Deve existir essa galera, deve ser uma porcentagem pequena, mas deve existir essa galera. que eles não acreditassem, mas que eles notassem o tamanho do buraco que eles têm que enfrentar ali nessa história de criacionismo, evolucionismo, de Big Bang e de criação, sacou? Tipo, é um buraco muito grande, a terra plana, é se, vou botar por si, para mim é verdade, mas eu vou botar por si só para manter a ideia nesse lado neutro. Se for verdade, cara, qual que é a chance da gente ter sido um acidente cósmico? Essa chance já não existe, a própria ciência já provou que essa chance da gente ser um acidente cósmico não existe. Ela é matematicamente provada, basta você querer descobrir essa resposta, não adianta você ficar ah, mas prova aí, prova aquilo, não, cada um, se você tem vontade mesmo de saber essas coisas, só pesquisar, cara, você vai achar tudo. É matematicamente impossível, improvável que a vida, que a forma como o nosso reino é, seja um acidente. Isso é impossível, improvável, isso já foi muito bem classificado por muitos cientistas sérios, que isso foi o ponto que me pegou profundamente uns anos atrás. Eu falei, cara, eu vou num médico, aí um médico que fala que eu tô com uma doença X, aí eu vou no outro médico, ele fala que eu tô com outra coisa, me passa uma outra coisa. em quem que eu acredito? Eu não sei, eu não tenho o conhecimento que eles têm, eu só posso acreditar em alguém. Então, pensa comigo, um cientista, um físico de alta patente, um físico monstro de alta patente, e ele fala que a Terra é redonda. Aí eu falo, pô, cara, o cara estudou cabuloso. Só que aí vem um outro cara da mesma patente e fala, não, não é, a Terra é plana, tem umas... Em quem que eu acredito? Entende por que que a gente tem que exercitar a nossa capacidade de cognição, a nossa mente matemática, a nossa mente lógica? Se a gente não exercita esse tipo de coisa, a gente tá à deriva, à deriva do sistema, à deriva de quem, das informações que chegam no seu celular aí, pô, vai chegar a informação no seu celular, a NASA descobre um asteroide que tá passando ali e tal, feito de algodão doce. Beleza. Você vai falar, ah, que legal. E não percebe o tanto que aquilo envenena a sua mente. Se você não tem capacidade cognitiva, imagina no meio político, imagina no meio da saúde, das informações, a mídia brasileira é uma porcaria, cara. Então, se a gente não tem esse filtro cognitivo, esse estudo, e eu vou te falar, não espere que esse estudo chegue por via da população, da sociedade. Se você não for atrás de botar a cabeça pra fritar ali, pra sair fumaça, pensando e fazendo cálculo sobre as coisas, você nunca vai conseguir dar um upgrade no seu campo de visão. Você nunca vai conseguir ver um pouco mais à frente, calcular um pouco antes de acontecer qualquer problema, entende? E, cara, eu sinto que a gente, hoje, as pessoas estão muito adormecidas no sentido de estarem dormentes, não de estarem dormindo, mas de estarem dormentes. Elas veem o problema, mas não sentem a dor mais. O tempo que ela gasta ali já pra fazer o cotidiano dela, pra pagar as contas, pra cuidar do emocional dela, porque a gente tem uma inteligência emocional completamente insignificante. A gente fica bravo, fica com raiva, toma atitudes ruins, até quando a gente tá muito feliz, a gente acaba metendo os pés pelas mãos, entende? A gente acaba fugindo um pouco daquilo que a gente, sabe quando alguém fala, emocionou, tá emocionado, calma, tá emocionado. A gente tem que estudar na nossa vida o que faz da gente ser o melhor ser humano, em todos os sentidos. A máquina tem que funcionar bem, e a mente e a emoção fazem parte da máquina. Agora, olha só que louco, não é isso? Eu vou falar um negócio pra vocês, vocês não entendem, talvez, por que que o canal Sem Hipocrisia é o mais perseguido pelos globalistas, globalóides, né? Eles sabem de uma coisa que é muito importante, além da Terra Plana. Vou contar pra vocês aqui de primeira mão, tá? Eu acho que eu não falei isso ainda aqui nas lives, eu falei aí, sei lá, então ficou aí repetitivo, mas eu montei o quebra-cabeça inteiro, tá? De Gênesis até hoje. eu fui um cara que eu consegui entender onde que estavam ali os pormenores e fazer um link, uma associação real do que aconteceu desde a fundação da Terra até hoje. E tudo que eu fiz, cara, foi simplesmente pedindo direcionamento ao pai, tá? Na hora de orar, eu olhava pra cima e falava, pai, tá faltando um negócio aqui e eu não consigo fechar isso e a coisa vinha, a coisa fluía e acontecia. Eles sabem, eles sabem que me colocar na cadeia hoje é a melhor coisa que eles podem fazer. Entenda isso. Só que eu acho que não também, eu também acho que não, eu também acho que não. Porque a hora que você pega, sei lá, duas mil pessoas, três mil pessoas, cinco mil pessoas que já odeiam o Estado, que estão ali confinadas, e colocam um cara que pode despertar a mente dessas cinco mil, o que que pode acontecer? Acontece o que tá acontecendo, irmão. É isso. Você entendeu agora? Imagina, tipo, a rebelião da verdade, o que que pode acontecer? É, é um caos pro sistema, entendeu? E eu vou falar bem sincero com vocês, cara, o meu grande herói, o cara que eu sigo, ele foi preso e morto. Se amanhã ou depois alguém me prendeu ou me matar por falar a verdade, missão cumprida. Entendeu? Levo nada disso aqui não, velho, nada disso aqui. Deixa eu só colocar aqui o Marcos Samuel no palco. Está na transmissão apenas com áudio, tudo bem. Você tá só com áudio aí, irmão? não sei por que que eu não tô conseguindo colocar ele aqui, peraí. Deixa eu remover. Marcos, ativa aí seu microfone, por favor. Isso. Fala alguma coisa aí. Oi. Opa. Tô ouvindo aí, né? Tô ouvindo, você não tá aparecendo aqui na tela, não sei por que, tá? Pra mim é tudo novo esse negócio de live aqui, é muito moderno pra mim. Sei lá. Calma aí, então deixa eu dar uma sede aqui, porque inclusive eu não vou poder falar agora, que eu tô fazendo a coisa aqui bem rapidinho. Só pra ver. Então, daqui a pouco você volta, pode ser? Ok, ok, ok. Valeu. Valeu. Então, o que acontece, Rafa? Quando a gente pega e descobre a Terra Plana, a gente, a primeira pergunta que se faz é o seguinte, tá, eles mentiram sobre a nossa morada, a nossa casa. eles pegaram esse negócio aqui e transformaram em uma bola, né, girando aí no espaço, não sei o quê. O que mais eles mentiram? Porque isso aqui, cara, isso aqui é muito grave. Muito, cara. É muito grave. É tipo uma gravidade isso aqui, entendeu? E aí você olha e fala assim, tá, o que mais eles mentiram? Enquanto o pessoal tava aí, eu tava postando, e descobrindo Terra Plana, eu peguei e montei todo o quebra-cabeça da humanidade, cara. Então, você imagina, quanto que vale minha cabeça hoje? Eu não faço parte de maçonaria, cara. Critico a maçonaria, entendeu? Não sou da elite, eu faço questão de vir aqui e aparecer de regata. Eu sou gente da gente. E aí você pega um gente da gente que não poderia ter esse conhecimento e ele, durante nove anos, ele montou todo o quebra-cabeça. Satanás tá como? Bacanão, né? Ele tá olhando, tá falando, não, tá legal, tá bacana. Não, velho. Ele vai levantar as forças que ele puder pra poder parar você. E é isso que eu venho passando aí por nove anos, cara, normal. Tem gente que às vezes pergunta, ah, mas por que que você saiu do YouTube? Não, nunca saí do YouTube, eu só recuei. Tem horas que o soldado, ele precisa dar dois passos pra trás pra ele poder romper a barreira da trincheira e avançar. E as pessoas, muitas vezes, quem acompanha a gente não entende isso. Né? Que você, muitas vezes, precisa recuar para avançar. E a tática de guerra é exatamente isso. Você deixa os opositores acabarem com as munições deles pra depois, com um tiro só, você liquidar a situação. Isso que eu peço pra o público, terraplanista, que entre aqui no chat ou participe de live comigo, comece a entender. A guerra, ela é vencida por batalhas. Ninguém vence uma guerra em um dia. Eu tô nessa há nove anos, tô dando a cara tapa aqui há nove anos. Dói, dói. Tomei tiro, tomei tiro, facada, facada muitas vezes até pelas costas. Quantas vezes eu fui apunhalado, só que cicatrizou, eu curei. E a cada dia eu volto pra trincheira. Sempre pensando em avançar, mas para avançar precisamos muitas vezes recuar. Pode falar, irmão. Nada, eu tô só concordando, cara. Peraí, peraí, antes de você entrar aí, peraí, deixa eu só ler um superchat aqui do nosso irmão Edinho do canal Últimos Dias. A terraplana também é redonda, nem tudo que é redondo é esférico. Exatamente, meu irmão. Eles já colocaram aí a questão redonda na mente da mídia e de todos pra poder divulgar a terra redonda com aquele intuito de meias verdades. Então, se caso a terra bola caia, eles olham e falam assim, ah, mas eu falei que era redonda. Só não falei que era esférica. Sempre meia culpa. É assim que eles agem. Outra coisa que eu queria fazer aqui, aproveitando que já chegou bastante gente na live, na live da semana passada, eu tive aqui diversas mensagens no LivePix e eu não sabia onde encontrá-las, tá? Então, hoje eu tenho aqui acesso e eu vou ler, tá, pra vocês. Raimundo diz, Martins, o que você tem a dizer sobre o teste geodésico feito pelo Dalila, eu vou mudar o nome aqui, Dalila Pesquisas. O que eu tenho pra falar do teste que foi perfeito, porém eu não concordo com certas misturas de verdades e mentiras. Por isso que eu não divulgo aqui a Dalila, tá? João Machado, essa é para você limpar seu bumbum sem machucar. Muito obrigado, irmão. Brasileiro177QI, salve, Martins, pouco mais de coração, tamo junto. O Edson, boa morte também, a palavra branda desvia o furor, a terra é plana. Washington Luiz Martins, sua honestidade sempre foi fundamental como exemplo pra TP. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho. Uma pessoa que mandou aqui um live pix sem dizer o nome para comprar uns rolinhos de papel higiênico. Forte abraço, Martins, Deus abençoe a ti e sua família. Que grátis energia. Grande abraço. Marcelo Caldas, Martins e Bruno, Martins e Bruno, vocês formidáveis. Martins, comprarei seu livro em breve. Um forte abraço. Teve mais um superchat aqui de 20 pilas que não disse mensagem e não mostrou o nome. E o Jair J. Borges. Fala, Martins, um abraço e que nosso senhor Jesus Cristo te abençoe e abençoe toda a sua família. E o Jônatas, depois que acabou a live, também mandou um chat aqui. Já passou a live, mas estou assistindo e senti firmeza. A todos vocês aí que contribuíram no Live Pix, tá na última live? todo o meu respeito, só dizendo que está fixo aí no topo, quem quiser ter sua mensagem lida também, só que essas mensagens, o que acontece? No Live Pix, eu não vou botar na tela, não vou colocar aquela mulher chata lá pra ler, não vou colocar uma voz aqui, tá? eu vou ficar aqui na página do Live Pix e vou ler a mensagem pra vocês, tá? Não tem como. Só que o dinheiro arrecadado no Live Pix, ele não tem nada a ver com o dinheiro do YouTube, tá? Por exemplo, aqui, ó, o canal Últimos Dias mandou aqui cinco pilas, certo? O YouTube vem aqui e ele me come 40% desses cinco reais, beleza? Até aí, ok. É a plataforma, ela ditou a regra, beleza, é assim, no Live Pix, não. O dinheiro que entrar no Live Pix, ele vai ser revertido para os projetos que eu tenho para a Terra Plana, tá? Por que que o pessoal mandou muito ali no chat a questão do papel higiênico? Porque agora, com o Live Pix, eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro arrecadado. Doa quem quer, né? Não doa quem não quer. Ninguém tá colocando arma na cabeça de ninguém. E se eu precisar comprar um papel higiênico para limpar o meu orifício anal, porque eu preciso falar de forma bonita e clara para vocês, é ser afeito. Então, não me interessa e não interessa quem doa e quem não doa o que eu vou fazer com o dinheiro. Então, o Live Pix está aí aberto. É livepix.gg barra sem hipocrisia doem para o avanço da Terra Plana. Mas, se eu precisar comprar um rolo de papel higiênico, talvez eu compre. Mas vocês sabem que eu não comprarei. Certo? Fica à vontade, irmão. não, cara, eu queria também, eu vou ter que terminar de trabalhar ali daqui a pouco. Bota no microfone aí. Eu vou terminar de trabalhar ali daqui a pouco, vou só fazer uma despedida aqui, pode ser? Beleza, irmão, fica à vontade. Foi um prazerzão imenso conversar com você, Jota. Pô, eu sou, eu acompanho seu trabalho há muito tempo, queria dizer uma coisa, eu sou músico e você lembra que uma época teve um cantor de rap que falou da Terra Plana, o Freud? Lembra desse detalhe? Peraí, pode falar de novo. Você lembra de um artista chamado Freud que falava... Sim, sim. Então, o Freud é meu amigo de infância, inclusive, mais ou menos, a gente tinha uns 14, 15 anos. Eu sou de Brasília, eu conheci ele lá, eu tenho um grupo de lá também, um grupo de músicos de lá, e hoje eu moro em São Paulo, mas na época a gente tinha essa banda. E foi num... Comendo nos girafas com ele um sanduíche que eu convenci de que a Terra era planta. Você tá brincando, velho. Juro por Deus, irmão, eu sou... Você que mudou a vida do Freud? Aí que tá. Eu acho que ele levou isso por um tempo e ele não aguentou as porradas. Eu acho que é isso. Porque... Meu irmão, agora me fala uma coisa. Assim, deixa eu abrir até minha câmera aqui pra deixar bem clara minha expressão. Os terraplanenses conhecem o Freud, certo? Todos. Basicamente, aí quem tá da antiga conhece. o que acontece, cara? Ele realmente se importa com essas críticas ou ele viria aqui no canal sem hipocrisia pra uma live? Ah, cara, eu acho que se tu conseguisse falar com ele, porque hoje em dia... Não, não, você tá falando que é amigo dele de infância, velho? Eu preciso falar o que com ele? É porque é o seguinte, depois que o Freud ficou famoso, cara, a gente teve certos afastamentos, tá ligado? Certo. O Freud ficou muito famoso. Natural. É, e aí o que acontece? Eu tenho um grupo também, se você for pesquisar a minha banda, ela tem uma certa relevância lá em Brasília, a gente é bem conhecido lá, e a gente tem... Ultimamente, a gente fez uma participação com uma banda bem famosa de São Paulo, e a gente tá tendo uma relevância, só que a gente anda num caminho muito menos, vamos dizer assim, Babilônia, a gente é muito mais fiel ao que a gente prega, ao que a gente fala nas nossas músicas, a gente tem um... um compromisso muito grande com a mensagem, e a gente não se entrega pra qualquer coisa, então a gente não se entregou pro mercado, então o mercado andou, e a gente tem... a gente tá aqui fazendo remando, sabe? Devagarzinho, uma hora a gente chega lá. Nesse processo, o Freud ficou muito famoso, e aí rolou um afastamento, tipo, a gente não conversa mais, tem uns 4, 5 anos que a gente mal se fala, é uma mensagem ali no Instagram, uma coisa assim, uma parabenização de um show, alguma coisa assim. Tá, e se você mandar pra ele ali e falar, ô, Freud, o negócio é o seguinte, o Martins do canal Sem Hipocrisia, ele tá querendo marcar uma live com você, é só isso que você precisa fazer. Eu posso tentar, eu vou tentar, irmão. Eu vou tentar. Pode ser? Pode, lógico. Missão dada, missão cobrida? Não, tranquilo. E eu acho que com essa ideia pode ser que... pode ser que o bicho adote, hein? Pode ser que ele adote, cara. Tá bom, tá bom, porque, cara, eu acho que assim, os terraplanistas novos que chegaram nos últimos tempos, eles não sabem da história do terraplano, né? E o Freud, ele faz parte disso, cara. Ele levou ali na forma dele, natural, né? Que é um cara que, você vê que ele é simplão, entendeu? É um cara, tipo, ah, tá, tá ganhando dinheiro, tá fazendo show. É o trabalho dele, cara. Ele mais que ganha, eu quero que ele fique multibilionário, entendeu? Eu quero mais que cada terraplanista nosso aqui se torne multimilionário. Eu não tô nem aí porque o cara faz ou deixa de fazer. Agora é o seguinte, dá pra trazer ele um pouco mais pra perto pra gente poder fazer um link mais sólido, exatamente da forma o Xandão, por exemplo. Xandão, Super Xandão, já era terraplanista antes de se tornar o Super Xandão. Então, ele é um cara que ele tem uma relevância hoje no YouTube muito forte, ele traz muita verdade ali pro povo. E o Freud, ele pode fazer também uma coisa só que inversa, Porque ele já era famoso e se tornou terraplanista na fama. Não sei o que dá pra fazer, mas eu acho que num bate-papo de bastidores aqui a gente consegue alinhar uma coisa legal. Pô, cara, tomara que dê certo. Eu vou insistir nessa ideia aí. Eu quero deixar claro também que eu não tenho nada contra nenhuma crítica ao Freud. O Freud é uma pessoa que eu admiro muito. O que eu quero dizer é que quando você chega num certo ponto da vida financeira, as coisas começam a ficar muito duvidosas. Então, tem amigos que você não sabe se estão ali mais porque são seus amigos ou por causa da sua grana. Se não estão mais ali porque querem sugar alguma coisa de você. E eu acho que ele fez um filtro muito bom e deu aquela desaparecida e qualquer pessoa que está num estado que ele está de status se coloca, tá ligado? É uma autoproteção, tanto, acho que até espiritual, vamos dizer assim. Então, eu entendo esse afastamento dele. O outro cara da minha banda era muito mais amigo dele do que eu. Ele é um cara que ficou meio mais sentido com isso, mas ele entendeu também que esse meio, cara, meio de artista, é um negócio muito sujo. Meio da grana, todo esse lugar que tem muito dinheiro sempre tem muito sujeiro, sempre tem muito sujeiro. E eu acho que como um meio de blindagem, ele deu essa afastada da galera, selecionou muito bem as pessoas que iam estar com ele ali na trajetória dele e conforme o tempo vai passando, o afastamento acontece, né? Sim, e eu te falo por conta própria, a Terra Plana nunca me deu dinheiro, né? E você olhar assim e falar assim, ah, tudo bem, é um trabalho remunerado hoje, é mais por causa dos livros, tá? A questão de YouTube, assim, de internet, não vira, cara. A real é essa. Mas o que acontece? Mesmo assim, eu senti a necessidade muitas vezes de recuar e falar assim, ah, eu não vou dar tanto a cara pra bater, eu não vou, nunca ninguém vai ter meu contato, então eu tive um recuo assim muito pesado, entendeu? Porque quando você lida com temas polêmicos, você, na hora, você coloca um alvo aqui na testa e fala, tira. O quanto você puder prorrogar esse tempo de vida, de morte, na verdade, você vai fazer isso, entendeu? Você vai, pô, escolher um canto diferente pra você viver, você vai sair um pouco do âmbito ali de grandes centros, de urbanismo, e isso acaba sendo natural. O Marcos Samuel voltou aqui, você quer dar suas considerações finais aí que eu sei que você precisa trabalhar? Irmão, antes de tudo, tá? Muito obrigado por ter entrado aqui, por ter tido coragem e dar a cara a tapa. seja bem-vindo aí agora com a sua face a amostra para o sistema e na família Sem Hipocrisia, tá? Seja muito bem-vindo, deixe suas considerações finais aí, sou muito grato a cada um que participa aqui, daqui a pouco eu vou colocar o Marcos Samuel de novo aqui na tela, e vocês que estão aí no chat, que quiserem participar, solicitem aí, mandem o e-mail semhipocrisia2 arroba gmail.com que eu vou enviar o link pra vocês participarem da live, tá? E atualizando aqui, o nosso LivePix não tivemos nada hoje, ninguém quer ver a terra plana do Brasil percorrer o mundo todo, então aí já é o problema de vocês, eu tô aqui só como instrumento, tá? Eu quero muito, cara, se eu puder ajudar aí, eu vou até fazer um LivePix aí, só de... Valeu, Rafa, obrigado, viu? Tamo junto e depois a gente se fala lá por e-mail, tá? Beleza, ó... Já que você vai sair agora, beijo no coração. Bom, pô, cara, foi um prazer muito grande, de satisfação enorme, viu, Martinho, te conhecer, é nóis, salve pra galera da Terra Plana, não... Vé, bota a blindagem, cara, bota a blindagem, a blindagem, ó, tá lá em cima, casca grossa. É, a blindagem é forte, cara, não tem blindagem que supera aquela ali, velho, se você se agarra nessa blindagem, irmão, nada te derruba, cara, nada derruba teu ego, nada derruba teu orgulho, nada derruba, tudo tá muito bem estabilizado, muito bem equilibrado, você não fica emocionado com as coisas, você fica tranquilo, porque você tem a convicção divina dentro de você, e é isso que importa. Estar certo sobre as coisas da natureza, sobre as coisas da vida, é só um detalhe, estar certo em Deus, é a verdade. Galera, tamo junto, obrigado aí, Martins, mais um pouco obrigado, satisfação demais, espero que a gente tenha outro contato qualquer dia. Valeu, irmão, tamo junto, obrigado, viu, valeu, Ficar com Deus. Bom, muito boa a participação do Rafa aí, pra quem quiser participar da live aqui, fiquem à vontade, hoje é o dia que o canal é de vocês, aproveitem isso. Marcos Samuel, tá me ouvindo aí? Opa, tô. Opa, então, eu não tô conseguindo te colocar aqui no palco, tá? O que eu vou fazer, pra você não se sentir constrangido, o dia também é seu, você sabe disso, já participou aqui, então eu vou parar minha câmera, fica à vontade aí pra você falar aí com o povo, tá? Ok. Boa tarde aí, né, a todo mundo. Beleza, Deus abençoe vocês. É muito interessante os assuntos que foram falados aí, né, sobre as questões que envolvem conspiração, as fraudes do sistema, maçonaria. e como a gente deve se portar, né, diante essas questões. O que eu ia trazer, cara, era uma adendo, na verdade, né, como vocês estavam falando um pouco de terra plana, ele ia trazer uma adendo. quando a gente fala de terra plana, né, principalmente a rapaziada aí, né, que já tá bem dentro do assunto, né, a gente usa ali, vamos dizer assim, mecanismo de refutações, assim, que já estão até manjadas por nós mesmos, né, mas, cara, é o jeito mais fácil, e, acredito que a maior fenda na armadura do modelo pagão do globo, né, cara, diz respeito ao universo, né, ao místico universo vazio, né, eles dizem. Que era até uma das questões que eu falava, né, com alguns caras que eu fazia bate-papo, etc, que tinha a ver com a uniformidade da radiação cósmica de fundo, né, que é uma contradição, né, do modelo heliocentrista, né, que trata-se, ali, né, de uma radiação que sem conexão com a física, ela é uniforme, né, então eles dizem, né, que o universo tem 13,8 bilhões de anos, esse número, se não me engano, ele aumentou para 27, devido a algumas fotos aí que foram tiradas, se não me engano, do Hubble, né, satélite lá, coisa e tal, e essa uniformidade da radiação cósmica de fundo, ela permanece a supostos 13,8 bilhões de anos, né, então você imagina, você, vamos dizer assim, dando um exemplo, né, você joga uma granada, né, dentro de um quarto, ou ela estoura, e aí você volta 10 mil anos depois, e os estilhaços, e toda a demarcação da explosão, né, da granada, continua do mesmo jeito, da mesma forma, né, que ocorreu naquele momento específico, né, e aí, ó, calma, ah, ok, e é isso, né, essa questão da radiação cósmica de fundo é um dos pontos mais neovrágicos do modelo no que diz respeito ao espaço, né, que eles dizem. Entendi. Deixa eu voltar a minha tela aqui, é, só dar um recado pro pessoal, gente, entenda uma coisa, é, divergência de opinião, divergência de conhecimento, ela sempre será válida, tá, principalmente aqui no canal Sem Hipocrisia, mas eu peço, encarecidamente, que vocês tomem essas divergências na questão de adquirir conhecimento cada vez mais, antes de discutir com alguém aqui no chat, só um minutinho que, só um minuto. Pronto, pela voz, vocês ouviram o latido aí, eu já, é, fiz meu sacrifício de animais aqui hoje, mandando a cachorrinha aquela boca, então, né, porque, hoje em dia, é complicado, e aí, o que acontece, tem histórias, tá, ou histórias que rolam aí na, na nossa academia, na nossa internet, na nossa vida, que, tem histórias que eu conheço quatro versões, e eu já estudei muito bem as quatro versões, então, olha só que coisa louca, né, você tem ali uma verdade, verdade, você tem duas meias verdades e uma mentira, cabe a cada um de vocês estudarem as quatro versões, cara, não adianta vocês ficarem aí discutindo, batendo o pé e falando, eu sou o rei da verdade, a verdade é somente divina, Deus sabe tudo, Deus sabe, nosso criador sabe de todas as coisas, ele é o único que sabe de tudo, o que nós podemos falar é que estamos em busca da verdade, então, independente do tema que vocês falem, entendam como hipóteses, tá, não batam o martelo para nada, não tratem assim coisas que vocês ouviram como verdade plena, investiguem a fundo uma certa situação, porque eu falo para vocês, tem coisas do Brasil aqui que eu venho estudando, que, bicho, vocês vão se assustar, vocês vão ficar de cabelo em pé e falar, nossa, como nós chegamos aqui no nível que nós estamos, por que nós chegamos, eu tenho essas respostas, eu posso abrir uma live aqui para falar disso? Talvez não, ou talvez não seja o momento, eu não escondo a verdade, entendeu? eu nunca escondi a verdade, só que existem horas que o soldado ele tem que retroceder, ele tem que pegar a trincheira e colocar mais sacos ali de areia, porque ele sabe que o chumbo vai vir grosso, antes de vocês discutirem no chat ou tiverem certeza de algo, tratem a história do mundo, a história do globo, a história do Terra Plana, como hipóteses, e eu sei que vocês vão chegar na verdade, porque da mesma forma que eu tratei um dia a Terra Plana como hipótese, ela se tornou verdade, e isso é um tema que eu posso vir aqui falar para vocês, agora, o que está certo ou errado de outras coisas, não é à toa que eu coloquei ali no logo do canal da nossa hipocrisia a Terra Plana de fundo, é aquilo que me importa aqui, é sobre isso que eu vou falar, tá, então, outras coisas, pesquisem por conta própria, peçam orientação ao Pai, a hora que vocês forem orar, cheguem ali no secreto, no quarto de vocês e falem com ele com o fundo do coração, pedindo discernimento e direção, e ele vai guiar eu não sei se é prepotência o que eu vou falar agora, mas eu acho que a gente está chegando em uma situação que nós precisamos é, a servir mais o Criador, por quê? Porque, querendo ou não, ele sempre prezou por ser idolatrado como o único Deus, ou não? agora vocês vão começar a entender o porquê disso, porque ele também precisa de vocês, e a partir do momento que vocês negarem as verdades que são expostas por ele a pedidos de oração, vocês estão negando ao Criador e servindo ao que não é o Criador, e lembrem-se de uma coisa, tudo que não é Cristo é anticristo, vou repetir, tudo que não é Cristo é anticristo, não sirvam ao anticristo, independente da forma que ele se apresente a ti, sirvam somente àquele que disse que é a verdade e a vida. Canal da Palavra Oficial me manda um e-mail para esse aqui, você quer participar da live? Sem hipocrisia 2 arroba gmail.com está aí no chat, tá? E quem quiser mandar chat aí premiados através do link que está fixado no topo que é live pix.gg barra sem hipocrisia chegou aqui um live pix do novo filósofo que é o Rafa que estava aí presente com a gente na live. Obrigado pelo espaço e vou sair com a pergunta vale a pena para você ser TP e por quê? Tamo junto. Aí volta ao que eu estava falando agora, você vê como é que tudo é escrito na hora certa, olha que pergunta que ele fala, vale a pena para você ser TP e por quê? bom, vale vale muito a pena ser terraplanista e eu vou explicar o porquê. Se Cristo é a verdade e a vida e ele por alguma forma quer que eu divulgue que a terra é plana para levar mais almas à verdade e ao caminho do Criador? já compensou. Não tem dinheiro nesse mundo que vai conseguir fazer eu mudar de ideia. E aí é o que as pessoas devem fazer. Olhar qual que é a compensação disso tudo. O que é mais importante? A salvação por você trabalhar por uma obra nobre não é a obra da terra plana, tá? Não é isso aqui, cara. Esquece isso aqui. Isso aqui é o modelo. Não é isso. É a consequência de descobrir isso que importa. E a partir do momento que você realmente leva as pessoas ao caminho da verdade, vocês estão levando elas para Cristo. Qual a importância disso? Qual é o dinheiro que compraria você mudar o caminho do que você está fazendo? Quais seriam as 30 moedas de ouro, prata ou tungstênio que pagariam para mim para eu poder chegar aqui e abrir uma live falando para vocês que a terra é um globo? Nunca! Nunca vocês verão isso. Vocês poderão ver alguém encapuzado aqui atrás de mim com uma arma na cabeça implorando para eu abrir uma live falando que a terra é um globo. e vocês serão testemunhas de algo forte. Porque assim como Cristo se declara como a verdade e a vida, eu procuro seguir o caminho deixado. Fala, Marcos. Difícil, velho. É complicado abrir o canal, velho. Muito boa as palavras, Marcos. sobre o que você estava falando, sobre a questão da rapaziada em relação às opiniões divergentes. Tem até um exemplo que eu queria trazer aqui que envolve o que eu vejo às vezes na live da rapaziada do Super Xandão que eu acompanho ali as lives dele. Que alguns moleques da minha idade inclusive, eles veem o Xandão falando sobre terra plana etc. e outros assuntos bem mais impactantes. As moleques vão aprendendo, vão vindo aqui nos canais e tal, e aí eu acho que sobe um pouco também de arrogância por parte deles, porque não que isso seja errado, mas aí depois eles querem ficar batendo boca com professores em sala de aula. Inclusive alguns deles já até mandaram super chato e falaram ah não, hoje eu refutei a minha professora de ciências eu pedi para ela me mostrar um experimento de uma curva e ela não mostrou e não sei o que por mais que seja válido a indagação o imputamento eu não acho que seja convidativo fazer esse tipo de coisa você ficar travando debates em sala de aula a não ser que o debate seja aberto seja sei lá escola o professor abriu ali o debate sim é um pouco mais convidativo ou em momentos específicos em momentos oportunos proveitosos então acho que a arrogância ela não tem lado a arrogância ela vem de qualquer um e a prepotência também como você estava falando eu concordo contigo até vou criar aqui um relato vou relatar alguma coisa que aconteceu na minha vida eu conheci há alguns anos uma professora do ensino fundamental e ela vem acompanhando meu trabalho já há um bom tempo e o que acontece eu fui convidado ali por ela através dela levar a hipótese eu dar uma palestra ali numa escola pública e aí a pessoa falou pra mim falou você se prepara porque se a gente conseguir isso eu trabalho com adolescentes então vai vai rolar ali muita zoeira muita coisa assim pode ter certeza então que você vai ter que enfrentar e aí eu na hora eu falei assim mas é isso que eu quero se você me colocar ali de frente com um monte de adolescente eu acho que eu consigo falar a língua deles e provar por A mais B de que o ensino está errado e aí nunca mais tocar no assunto porque o que eles querem ver é o terraplanista recuando e o terraplanista de verdade ele não recua ele recua na hora que ele tem que dar dois passos atrás na trincheira pra poder ocupar mais espaço a frente é a única hora que o terraplanista recua porque a sede pela verdade Marcos ela cria uma situação na nossa vida que a gente precisa viver por isso então não é questão financeira o próprio o próprio criador deixou bem claro que tudo seria somado à nossa vida a partir daquele momento que a gente designasse a nossa vida pra esse propósito então não adianta a gente poder recuar eu creio que quem aparecer na minha frente hoje eu debato ah é prepotência pode ser não sei mas eu garanto os estudos que eu tenho eu garanto todos os nomes da história que falaram sobre aquilo que eu posso falar independente do tema hoje eu estou preparado pra debater qualquer um e isso afronta o sistema tá isso afronta porque os caras não querem uma pessoa assim os caras não querem olhar pra uma pessoa e falar assim ah essa pessoa tem conhecimento suficiente pra derrubar tudo eu estou falando tudo tudo não é somente você olhar e falar de formato da terra a gente vai entrar em questões psicológicas em questões de psicopatia cara a terra plana ela é um anestésico cara pra você acordar ela simplesmente te dá a base ela te dá o início da red pill ela te coloca uma pílula vermelha na mão e fala você só tem essa pra tomar e muitas vezes a gente vê irmãos terra planistas desviando o caminho da verdade por quê? porque acreditam na fé deles colocam a fé acima da razão sendo que a verdadeira fé é baseada na razão pra você ter fé tem que ter essa racionalidade você tem que pensar você tem que saber e provar que Deus existe e a partir do momento que você prova isso você passa da fé pra racionalidade científica não é difícil eu também sou um cara que por mais que eu não seja comunista eu grito viva a ciência eu fecho meu punho pra gritar isso viva a ciência mas não da forma hipócrita que o sistema prega consciência verdadeira há menos e mais meios pra todos os lados de provar a existência de Deus mas se a pessoa quer cair no que realmente é o checkmate é isso aqui isso aqui muda vidas isso aqui pega se eu não me engano você tem 17 anos Marcos? sim 17 anos eu falo tá eu falo eu tô nessa aqui há 9 anos não sei a idade de todos os comentários que me mandaram ali das pessoas mas você é um cara que me orgulha retidão português filosofia ciência e psicologia você tem cara você tem tudo pra estourar nessa vida na questão de verdade não é no mundo esquece o mundo esquece o dinheiro esquece o que o dono do mundo posso te dar esquece isso mas amanhã você vai fazer 25 anos e você vai olhar pra trás e vai falar assim foi isso aqui que mudou minha vida ao ponto de você poder olhar e falar assim estou formado psicologicamente intelectualmente e sou sim um grande homem é isso que a gente trabalha aqui é realmente é cara a primeira coisa que o sistema fez pra afastar a verdade das pessoas a primeira atitude que eles fizeram foi quer dizer a segunda a primeira foi deturpar as escrituras e a segunda foi tirar a terra do centro do universo e a partir daí eles passaram a dizer que a terra é uma poeira cósmica é que você é só mais um dentre bilhões só que pasmem não sabemos quem são os bilhões e nunca vimos então eles dizem que você não é importante então se você não é importante o que é importante é um dogma a ciência moderna ela é literalmente uma constituição de dogmas a crença literalmente invisível invisível totalmente irracional cara é muito difícil entendeu você olhar assim e falar pô cara mas tudo é mentira bicho é complicado é lógico que a que a elite aí né o mundo jaz numa liga não é sim sim o que eu acho que a gente tá numa fase é de poder ter o discernimento né de separar as verdades das mentiras e começar a filtrar porque eu vou falar pra você cara de coração faço isso há nove anos incansavelmente e enquanto eu não consigo ali localizar uma pedra que falta pra construção de algo eu não abro entendeu eu não chego aqui e falo assim ah isso aqui olha tem um mapa da terra na lua cara vocês nunca vão ver eu falando isso por quê porque você você vê que faltam pedras na construção faltam alguns tijolos que eles não fecham a conta e aí o seu castelo ele desmorona e o grande problema disso é levar as pessoas ao engano e não só isso deixá-las dormente dormente ao ponto de olhar e falar assim ah tá já solucionei aqui a questão cosmológica vou tocar minha vida e pagar meu boleto amanhã as pessoas não entendem cara muitas vezes aqui cara cansei durante nove anos em falar por códigos parábolas pra poder mostrar pras pessoas o que que tá acontecendo e não é a maioria que pega não cara é um ou dois e aí depois esses caras até me mandam e-mail eu falo pô bicho era isso aí era essa questão então sei lá esse negócio de verdade aí ela também se tornou relativa igual a democracinha a nossa democracinha também é relativa então a verdade também é relativa só que relativizar a verdade é você negar a Cristo é você negar aquele que é a verdade e a vida por isso que eu falo busquem é o conhecimento de tudo cara de tudo ah o vamos supor aqui vai o Enio o Enio espanhol ele falou ali que sei lá que esse papel aqui é preto porque tem uma teoria que esse papel é preto aí ele fala também fala que na outra teoria tem o papel ali amarelo esse mesmo papel gente estudem aí tudo entendeu pega ali você tá vendo o papel branco mas estudem a teoria do papel preto e do amarelo não custa nada entendeu você olhar e falar assim ah beleza tem fulano de tal ali falando numa dessa você vai chegar a tal concepção formalizada que você vai entender o que é a verdade e o que é mentira por isso que eu eu na minha opinião é necessário estudar tudo é necessário ver tudo é necessário discutir tudo agora a partir do momento que cria-se leis em um congresso onde por exemplo a terra plana não pode ser discutida isso virou imposição virou uma uma ditadura né a terra plana não pode ser mais discutida por que criar uma lei se eu sei que a terra é plana e o que as pessoas não estão vendo é que bicho a gente tá caminhando por um lugar muito sombrio as pessoas não estão se apoiando elas estão se degladiando na internet elas estão se matando intelectualmente usando argumento é de homens inclusive entre terra planistas olhando e falando ai você vê você vê o Marcos Samuel como é que ele é doido ele falou que esse copo aqui não é transparente e tá assim sempre esteve só que tem pessoas sábias que acompanham nosso trabalho que pegam as vírgulas e juntam numa só frase e falam eu vou obter conhecimento mas qual conhecimento verdadeiro? não eu vou obter ingerir tudo o que for conhecimento o grande segredo é você obter conhecimento tudo o que for conhecimento ele sendo falso ou verdadeiro agora na hora de propagar somente propaga a verdade com certeza alguém mais quer entrar aqui na live? ah mandou e-mail aqui peraí peraí que tem mais um irmão chegando aqui beleza respondendo com o link grande monteiro tá respondido pode entrar fica à vontade ô Marcos eu vou deixar você falando dois minutinhos já volto pode ser? pode peraí deixa eu colocar aqui quem chegou aqui? peraí opa dispositivos não conectados Silvio Silvio Geraldo Silva isso de terraplana é a maior piada tá então você vai lá contar sua piada em canais que apoiam a sua ideia aqui nós estamos discutindo ideias entre pessoas que acreditam sobre a mesma ideia tá ponto final eu não quero perder tirar seu tempo de domingo pra você vir discutir aqui o que você acha que é uma furada então você vai lá pra canais que falam ó eu tenho um canal aqui de globalóide que eu indico Sérgio Sacani chama Space Today cara o cara narra foguete voando vai lá irmão lá é seu lugar beleza aqui deixa pras pessoas pensantes entrou o Eduardo aqui eu não sei se é o Gimenez deixa eu ver aqui faz sentido o cara entra na live pra dizer que a terra é uma piada o Paulo Malta também tá querendo entrar eu vou mandar aqui pra ele ah eu já sei qual que é o Eduardo que entrou ele vai ligar o computador aqui e vai entrar embora o Sacani seja o Sacani eu acho que ele é um dos poucos caras aí do meio assim da internet que tem esperança então velho não o Sacani o Sacani ele já correu de três debates comigo já falei isso eu pensei que ele ia cara emagrecer entendeu não tô sendo gordofóbico nada o problema é que ele não o corpo que ele queira ter só que no físico ele perdeu uns quilinhos ali com a rapaziada da Golf então mas não é não é nessa linha aí que ele vai perder os quilos que ele deseja entendeu é primeiro não eu sei disso mas é primeiro trabalhando a mente entendeu enquanto ele enquanto ele tiver nessa aí de ficar ali no foguetinho dele cara esquece ele vai ligar todo o sistema alinhado ao foguete também é o que é o que em que ele ganha vida né eu sei que ele também trabalha com algo de petróleo lá né enfim então velho mas pera lá pera lá pera lá é exatamente o que eu tô falando agora eu não ganho a vida com o YouTube tá mas eu ganho a vida com a minha vida certo o princípio de você ganhar a vida é você ter uma vida ou não é mas por exemplo os conceitos que tu tem não é os conceitos que ele tem tá ligado então então o que eu tô falando é porque você entrou no negócio que é assim ah ele ganha vida com isso ou seja dando a entender que ele não pode ele não eu tô falando por ele compreende ah entendi entendi então peraí peraí deixa eu adicionar o palco aqui você tá com o nome sem hipocrisia cara o que que é isso bicho é um clone deixa eu ver o que é é o Monteiro Monteiro seu nome fala só um pouquinho mais alto dá suas considerações iniciais que eu preciso resolver uma coisinha aqui tá já volta cara boa noite Deus olá pessoal boa noite aí boa noite eu sou o Alvo né tenho assistido vocês tenho acompanhado é é muita história que eu tenho a contar é um canal de 10 anos já enfim tô meio tremendo aqui viu mas tô por aqui gente é muito bom porque tá com vocês me dá uma lua aí é a todos os terraplanistas e tenho muito a falar eu peço que você acompanhe lá pra tentar entender quem é o Monteiro aqui tá bom meu irmão um abraço aí a todos não sei se tô falando ainda se tá no ar tá no ar irmão tá no ar eu tenho uma coisa eu tenho uma coisa muito complicada comigo sabe eu conheci a terra plana a questão de 3 anos pra cá mas há 10 anos eu conheci um líder religioso um grande líder dizer pra mim não fale isso não leia isso e de lá pra cá eu me tornei um alvo muito grande né tenho passado grandes conflitos eu visto você dizer aí que o soldado tem que recuar já recuei várias vezes é difícil encontrar alguém pra caminhar junto pra entender que a maçonaria é é é é é essa esse ocultismo vem já da religião uma coisa muito complicada a gente tentar é fazer as pessoas entenderem que o criador fez uma terra monoretal que ele também não aceita religião né enfim é é difícil eu falar tudo que eu gostaria aqui mas a gente vai conversando aos poucos ali agradeço a oportunidade sua né é peço pra que vocês que são um ou dois no meu que eu sempre coloco o embleminho da terra plana nele atualmente e quem sabe eu posso participar de alguma forma aí pra gente divulgar a verdade a verdade que realmente nos dá liberdade é é é eu tenho a falar hoje né pra mim é a primeira vez que eu participo numa live é a primeira vez que eu estou participando com alguém e e tô meio tremendo aqui viu tenho premido um pouco aqui é isso opa você tô de volta aqui tô de volta aqui eu tenho eu tenho duas gatinhas e qualquer espirro aqui elas querem passar da porta pra outra né então eu tenho que ficar controlando aqui até gato são duas duas bichinhas que eu adotei aí na da rua mas o pessoal acaba falando aí que eu faço sacrifício de animais né mas elas já estão comigo há quatro anos qual é o nome do rapaz aí tem o Marco Samuel aqui na bancada que não tá aparecendo tá que tá ouvindo e falando tem o Eduardo nosso amigo do Bigodon é Bigodon e tem o Monteiro aqui que entrou com o nome sem hipocrisia rapaz do céu mas é muito audaz eles estão conseguindo me ouvir né sim sim ah então é porque eu ia perguntar pra ele se ele já estudou sobre essas questões de maçonaria que era um um assunto que eu tinha até curiosidade cara que eu tenho um eu sou muito leigo nisso aí eu sei do que se trata mas bem raso compreende eu não peguei eu não peguei a fala dele então se você quiser pilotar essa parte aí fica à vontade Marco o nome dele Monteiro é Monteiro ele se apresentou como Monteiro aqui e eu não vou ler o e-mail dele inteiro né a questão do primeiro nome se ele se apresentou como Monteiro a gente mantém aqui ele como Monteiro tá ah sim ok é porque eu ia perguntar pra você se você já estudou a fundo ou pelo menos consideravelmente ou pelo menos consideravelmente sobre esses assuntos de maçonaria né que era um assunto que eu queria me aprofundar um pouco né é que eu tenho um conhecimento bem raso você já estudou sobre isso? é a pergunta é pra mim? eu não tô não entendi muito bem isso, isso é a primeira vez que eu participo numa live eu tô com retorno aqui tem hora que sobrepõe não é a minha cidade aqui é realmente de maioria é tudo maçonaria né e a maçonaria o culto de tudo que eu tenho o convite que foi me feito há 15 anos atrás nós temos que participar daquele grupo que todos sabem né fazem coisas certas e não certas para benefício dos irmãos então é é muito difícil pra mim falar isso aí abertamente aqui porque a minha cidade inteira é isso aí eu tenho uma rádio FM no rádio sua cidade é pequena eu tenho que calar e falar a verdade então algumas vezes eu recuei como um a gente tem que recuar pra pegar fôlego pra respirar mas a realidade é não só a os padres né foram quem fundou isso aí há muitos anos até então todos tem que aceitar Cristo é um outro problema tanto quanto a terra plana e nós queremos fazer com que as pessoas entendam que o nosso criador é é fez uma terra num firmamento ao mesmo tempo e com Cristo é difícil o pessoal entender isso aí aceitar isso aí então pra mim é uma grande novidade eu poder estar falando isso aqui dessa maneira porque realmente eu tô sozinho já faz algum tempo você é de cidade interior? eu sou aqui de Rio Claro eu falo todo mundo me conhece sabe onde me encontrar certo o Monteiro você é firmês eu perdi sua explicação inicial você é maçom? não não tem contato? não? então você sabe como é que como é que a maçonaria age é isso? eu não sei tá muito baixo seu áudio agora sim alô peraí eu não sei o que eu fiz aqui gente eu coitei o áudio aqui vocês estão ouvindo? eu inclusive eu vou deixar aqui só um segundo que eu vou propagandear calma aí é se ouço o monteiro meu nome eu tenho o canal da palavra oficial eu falo voltei aqui entendo uma coisa nesse livro aqui nesse livro aqui eu cito a maçonaria no começo como sendo os cientistas os divulgadores da tal verdade da bola e o que acontece eu cito também que na maçonaria existem pessoas que não sabem sobre coisas que você vai aprender somente em graus elevados da mesma forma que eu cito professores de escola e digo também que tem pessoas dentro da doutrina escolar do MEC que não sabem da verdade então eu não posso culpar tá todos os maçons generalizando e tratando isso como uma uma crítica às pessoas e sim à instituição da mesma forma que eu não posso olhar para o MEC e falar assim todo professor do MEC é picareta não nunca fiz isso e quem acompanha meu canal ali desde 2016 2015 16 sabe disso né a gente sempre deixou claro que existem pessoas erradas por erros e existem pessoas mal intencionadas por acertos do que elas acreditam de ser a enganação então tem picareta e tem o carabão independente na terra plana é assim meu irmão na própria terra plana tem o picareta e tem o carabão a pirâmide sim é a pirâmide em todo lugar tem a pirâmide em todo lugar tem aquele que está em cima o Edu manda suas considerações iniciais aí caraca velho você está deixando de uma semana para cá seu bigode está quase chegando no cavanhaque hein olha o cuidado que ele tem com o bigode cara olha isso bicho vai puxando aqui que estica boa irmão estamos juntos tranquilo salve salve também eu queria queria te encher o saco Martins aproveitar tá feita a sua vontade obrigado deixa o seu saco do nosso amigo aí que também parece ser um estudioso enfim que eu queria comentar assim que eu acabei vendo uma uma live do do canal do André André D. Pierre né eu já conheci um pouco sobre o assunto mas ali foi bem legal que eu não tinha vindo visto assim de uma forma tão didática ele apresentando o assunto no caso esse trabalho do André D. Pierre ele ele é um historiador um arqueólogo né independente e ele fala sobre os contatos do Brasil com com outros continentes antes do descobrimento né pelos portugueses entre outras coisas ele vai em loco também é bem interessante mas hoje em específico eu vi o trabalho dele foi ele falando da que Abraão não era de Ur dos Caldeus mas de Ur dos Sumérios que que não era Ur dos Caldeus mas em que então Abraão era um Sumério eu queria saber o que que tu entende dessa parte da arqueologia e da e da história porque o estudo que ele fez que ele trouxe assim bem impactante bem interessante mesmo fazendo essa trazendo esse estudo pra gente queria saber o que tu sabe essa questão do Abraão ser um Sumério a sua pergunta tá direcionada a quem cara a quem puder comentar então aí você me pegou e eu sou um cara que você sabe você já me conhece há um tempinho que eu falo não sei bulhufa sobre isso eu também não eu sou um cara que quando eu não sei eu chego no público e falo não sei cara ah mas parece uma loucura não tem problema eu quero estudar sobre isso tá se você puder introduzir o assunto irmão é eu acho que você tá no lugar certo aqui não tem demogracinha perfeito bom é que oi vocês tão me ouvindo se você puder cara você consegue aumentar seu áudio eu acho que a questão do stream aqui que acontece deixa eu explicar pra vocês o Eduardo Gimenez do canal A Chave da Ciência ele é o cara que pilota a nave toda do Sem Hipocrisia e ele hoje ele está ausente ele está fazendo um churrasco lá com o pessoal da antiga dele e eu não sei se ele deixou configurado a questão aqui do microfone dos convidados para estarem mais baixos não sei eu não sei o que está acontecendo eu peço encarecidamente que vocês gritem se possível for só isso perfeito eu posso falar? pode meu som tá bom aí pra vocês? tá até excelente o áudio de todo mundo pra mim aqui então cara o de vocês pra mim é ficar baixo e as pessoas do chat aí também tão falando que tá baixo aí ó do Marcos do Marcos subiu um pouco agora coloca no máximo aí onde vocês puderem tá? que o Edu não vai entrar hoje ele mandou uma foto aqui até linda de uma grelha forrada então cara nem poderia cobrar algo dele eu ia perguntar pro Martins e pra quem quisesse responder também sobre essa questão específica da maçonaria que como eu tinha dito antes é um assunto que eu tenho um conhecimento bem raso cara eu não entendo muito a história envolvida eu sei que começou ali bem ali na época medieval tal e etc eu queria saber mais sobre o assunto como começou e o que é definitivamente a maçonaria o que se trata se é uma organização qual o intuito da organização financiamento e essas coisas todas eu acho que do intuito eu posso falar você tá perguntando aqui pro Monteiro mas eu acho que do intuito eu posso falar eu creio também que eu não posso falar de origens de um pouco de passado da maçonaria mas o intuito é pegar pessoas que são cristãs que estão ali na questão evangélica e católica abranger ali na questão de pessoas que já estão dentro de um templo e converter elas a passos largos e a poucos graus de cultivar e cultuar algo que não é aquilo que está como base bíblica esse é o intuito então essa história de fazer homens bons melhores cara presta atenção a gente precisa começar a pensar um pouco eu vou criar uma suposição aqui que o Marcos Samuel é um cara bom cara bom se eu eu quero guiar o Marcos Samuel a se tornar um cara melhor do que ele já é eu preciso cultivar o que ele tem de bom e lapidar o que ele tem de ruim certo aí ele vai se tornar um cara melhor o que a maçonaria faz é pegar a minha opinião se é que eu ainda posso ter opinião nessa merda de plataforma a minha opinião é que a maçonaria pega o homem bom e conduz a algo completamente anticristão que seria onde Cristo fala não terás para ti dois senhores você não consegue amar a dois senhores servirá a um e odiará o outro o que a maçonaria faz é juntar o seu amor a Deus e a mamão ao Deus do dinheiro então é a minha opinião estou deixando bem claro que é a minha opinião pisando em ovos já que eles não se declaram como movimento religioso eles não podem me incutir aqui ou 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 tentar me processar por sei lá o Brasil é laico então nós temos liberdade religiosa e ele está sendo contra uma religião não a própria maçonaria se declara uma seita de pessoas discretas não secretas e muito menos religiosas então eu estou aqui abertamente falando contra os dogmas e preceitos maçônicos sim estou porque na constituição do nosso país me permite que eu faça isso por eles não serem uma religião estou deixando entre linhas aqui qual é o caminho que vocês teatuanistas tem que tomar entendam isso se vocês fundarem uma religião vocês não podem ser criticados e a hora que alguém se levanta para fazer isso em nome de vocês é taxado de louco nas quatro linhas que eles querem eu vou além eu vou para seis sete oito nove dez linhas segue o jogo pode falar irmão eu nunca sei se o som tem daí olha eu aprendi que para você entrar na maçonaria você tem que ter uma religião ali nada mais é do que uma sociedade secreta que as pessoas se ajudam mas todas elas tem que ter uma religião e querendo ou não no topo da pirâmide da maçonaria é onde nós temos os controladores de toda a terra e tudo isso vem da religião o meu canal o alvo que eu me tornei hoje no youtube depois de um grande líder religioso dizer para mim não ler a bíblia é justamente dizer que fizeram o cristo que tem que ser aceito na maçonaria e por todos aqueles que fazem parte do globalismo mundial repare que todas as guerras todos os problemas que vivemos todos os enganos que aprendemos desde que nascemos é religioso isso é uma coisa muito profunda não é apenas a criação da terra a formação da terra a pirâmide é isso aí é o topo nós temos o topo lá em cima e como você mesmo já falou as pessoas da maçonaria não são todas que tem o conhecimento da verdade assim como no meio religioso cristão no meio religioso evangélico não são todos que tem conhecimento e dentro da religião romana vou falar romana aqui porque a verdade ofende a gente a verdade machuca mas ela cura é complicado a gente aceitar que fizeram um comunismo há mil e oitocentos anos atrás no conselho de Nicea quando obrigaram o povo a aceitar o Cristo olha como é difícil isso Martins olha quem você colocou aí no seu canal você colocou um perseguido louco que ama a palavra que vem estudando apenas a palavra hoje eu não tenho me dedicado muito ao conhecimento da terra plana porque é muito claro de que ela é plana agora veja os próprios religiosos não aceitam a verdade porque ninguém lê a palavra de salvação vamos chamar assim Edu eu vou deixar a palavra contigo que eu quero saber a história do Abraão cara porque assim eu sou um cara que eu acho que você aqui da bancada é o melhor que pode falar sobre isso porque depois daquela primeira live que você participou daqui nós mantivemos contato né e você sabe mais ou menos aí o que o que eu tenho estudado já há muitos anos e e sabe mais que ninguém que tá aqui que eu sou sedento né pela verdade então pra ser sedento pela verdade é necessário a gente estudar qualquer linha que apareça bem-aventurados os que choram oi? bem-aventurados os que choram porque porque tem fome e sede de justiça sim sim é isso aí então se o Edu tá tentando falar algo aqui sobre Abraão é dele não ser o que é apresentado ali na questão é na questão sanguínea ou na questão étnica conta aí pra gente Edu o que você pesquisou esses dias aí descobriu aí como algo que seja talvez estranho pra maioria lembrando o que lembrando o que eu creio que nas entrelinhas já deixei bem claro não criticamos aqui no canal Sem Hipocrisia qualquer religião qualquer crença qualquer fé qualquer raça qualquer coisa que seja aqui nós estamos aqui discutindo ideias né então se surgiu ali por um determinado youtuber ou algo que foi encontrado num livro que o autor seja realmente o autor daquela fala simplesmente reproduzida por alguém que aqui está fica à vontade Irmão somos um só povo um só povo todos habitam uma terra plana estacionária todos habitam uma terra plana estacionária e todos somos iguais perante o criador todos independente de raça credo qualquer coisa fala Edu então pode gritar aí tá eu te mandei até Martins o link não não me mande nada não sei de nada eu quero ouvir da sua boca aqui no canal assim o André de Pierre ele é um cara que ele tem uma revista chamada revista enigmas ele faz um trabalho de pesquisa de história de arqueologia né ele é um cara sensacional nos estudos que ele desenvolve e esse cara é um brasileiro como a gente sabe os brasileiros tem despontado na questão de pesquisa de estudos da terra plana né na verdadeira cosmologia da terra fazendo ciência né reproduzindo experimentos mas não fica só nesse quesito mas fica também na questão de estudos históricos da história do mundo da arqueologia né de tudo e graças a Deus ao criador né que tem iluminado cabeças brasileiras rapaz isso eu acho incrível e esse cara ele faz um trabalho que eu acho estupendo e eu tava assistindo uma live dele aqui que é a 118 que se denomina o lado obscuro do Vaticano onde ele traz muitas informações pertinentes sobre a organização né e ele ele também fala no início do vídeo justamente sobre Abraão e a Suméria a Suméria é um povo foi uma civilização bem antiga né e dizem que o Abraão era de Ur dos Caldeus mas não o Abraão é de 2.000 anos antes de Cristo então naquela região lá acho que era do Iraque que ele mostrou aqui nos estudos na verdade Abraão era Sumério e sobre os Sumérios a gente tem as tábuas dos Sumérios tem bastante coisa né e o estudo que ele apresentou é que Abraão era Sumério e daí tem os deuses Sumérios né usando o Nax e até a palavra Elohim que são deuses vem do Sumério né então assim tem muita coisa ligada e eu acho interessante desenvolver os estudos pra esse lado que a verdade eu acho que a gente tem essas informações a gente tem a história do mundo então tem que estar correlacionado esses assuntos não pode haver tipo um abismo tem que haver uma conexão eu acho que ele está trazendo uma chave de conexão da história do mundo né muito interessante pra gente porque o objetivo é chegar na verdade né sempre com esse intuito questionando livremente e ele traz esse questionamento enfim e alguns falam que eram talvez fossem anjos caídos ou enfim né os gigantes e tal que era o povo Sumério mas parece pela história que ele relatou ali dos estudos o Abraão ele não quis seguir os deuses ali comuns né ele quis seguir um deus específico e daí houve uma disrupção né com com os Sumérios enfim com os seus semelhantes né então é bem interessante esse lado eu tenho que estudar mais pra entender mas eu eu achei importante esse gatilho porque isso é a história né isso é a arqueologia e infelizmente olha só o Ferreira tá falando aqui ó coisas que deixa eu ver que isso aí não tem base crítica histórica e arqueológica isso é teoria da ufologia eu respeito peraí eu respeito a opinião dele mas essas teorias vêm de ufólogos olha só que louco né a teoria ô Ferreira só até intervindo aqui tá a teoria não é do Edu né o cara criou ali beleza não sei o que o Edu tá trazendo aqui pra gente pra poder ter um debate né até ô cara Ferreira você segue nosso canal há tanto tempo cara não tá na hora de você entrar aqui e poder rebater aqui as coisas que são faladas interessante eu acho que é muito interessante porque assim essa questão aí de da gente mostrar algo diferente né na verdade não sou eu que tô mostrando o Edu que trouxe aqui nem falou comigo ele mandou a mensagem ali pra mim e falou ah eu quero mostrar algo ali que apareceu que é diferente só pra gente ter o conhecimento do diferente né pra gente poder analisar o diferente então se você Ferreira tem algo aí pra somar nessa discussão cara manda um e-mail pra mim ali que eu te envio o link você entra aqui porque eu quero ouvir também a explicação tá ele já falou aqui eu quero ficar nos bastidores Martins não quero me revelar ainda não tranquilo irmão mas é bom ter um contraponto então fica à vontade pra você mandar um chat tá eu vou a partir de agora você por ser membro do canal e tá sempre presente ó eu vou começar a colocar as mensagens do Ferreira na tela como se ele estivesse aqui presente pra poder rebater o que o irmão Eduardo tá falando aí então fica à vontade tá tanto Eduardo quanto Ferreira solta a voz opa cantou um dedo ali deixa eu ver pode falar irmão Edu é eu estava no ar falando pra mais de 30 cidades quando um líder religioso é todo mundo sabe então vou dizer que é adventista do sétimo dia da qual eu participava e tinha ele como realmente um líder religioso que eu me consultava com ele o que é isso o que é aquilo até que lendo sobre o dízimo na palavra na bíblia ele mandou cala a boca e não lê aquilo a partir daquele momento eu falei como pode um pastor dizer pra mim não ler a bíblia e eu passei a ler a bíblia aí eu fui ler a história de Abraão Isaac Jacó eu aprendi que Jacó se tornou o Israel e esse Israel é usado pelos senhores vou falar senhores que incluem esses aí das pirâmides que já foi apresentado e esse Abraão essa arqueologia essa esse mito lá de trás daquele deus vingativo aquele deus ruim né o deus que a bíblia nos apresenta que não é deus é o criador existe realmente em várias pesquisas que eu já acompanhei os nefilins os reptilianos os anunnakis as terras atrás da geleira da antártida enfim tudo isso é real existe realmente estudos e pesquisas que se nós buscarmos vamos encontrar no entanto queridos eu penso assim nós temos que viver o hoje entender o que significa a criação a terra o amor do pai por nós e aquilo que eu aprendi quando criancinha de cinco anos seis anos eu era coroinha do padre mensagem da salvação que só eles podiam interpretar então eu vejo isso como hoje Abraão Isaac Jacó e Jacó sendo Israel Israel em toda a terra aprendendo que a terra é plena e que o nosso pai é amor que ele protege seus filhos nós somos filhos então uma sugestão minha opinião minha tá independente da religião todos tem uma religião porque nascemos puros ingênuos sensíveis é conseguir ver alguma coisa assim é existe então agora a partir do momento que nós nascemos ingênuos puros somos comprinados a terra globo a água grudada na terra o trem de ponta cabeça o Cristo que abre porta que prospera gente é uma sugestão que eu gostaria com todo respeito pedir licença aqui em dizer a todo mundo que está acompanhando vamos aprender a verdade hoje né que está acontecendo não adianta dinheiro Apocalipse 13 fala que breve não podemos comprar vender Apocalipse 13 ou melhor todo o livro do Apocalipse que colocam como fim do mundo eu vejo na minha opinião tá que nada mais era do que um resumo de toda a Bíblia as profecias estabelecidas pelo pai de amor que se fez humano está escrito em João 1.14 ele se fez humano para nos tirar do erro para nos apresentar a luz do mundo que é ele a porta que é ele a água da vida que é ele o pão da vida que é ele aquele que vier a mim ainda que morra viverá então há debates quando falamos de terra plana há debates como falamos do filho de Deus que na realidade somos nós há vários debates que eu vejo da seguinte maneira contendas de palavras como está escrito nós devemos hoje entender realmente a formação da terra o amor do pai e a salvação o livro da salvação de um criador sobrenatural de um amor incondicional que veio para nos dar vida vida longa vida eterna essa aí a minha opinião em relação às histórias de Anunnaki de Nefilins de Reptiliano enfim eu acho que é passado isso aí nada há de novo debaixo do sol gente deixa eu só só dar um sinal aqui para vocês já faz umas quatro cinco seis lives que eu venho falando para o pessoal para se respeitar no chat para não xingar e infelizmente hoje uma pessoa teve que ser banida por mim eu bani um inscrito que acompanhava sempre nossas lives por ter chamado de filho de satã um moderador aqui do canal uma pessoa que já estava aqui há tempos conosco então fiquem espertos vocês querem ter seus nomes aqui preservados agindo de forma sadia respeitosa mantenham a educação nós não somos globalóis nós não tratamos as pessoas da forma que eles acham que devam ser tratadas ponto final já pedi há cinco seis lives respeito aqui no chat não ataquem crenças não ataquem pessoas tá ah mas ele estava ali sempre apoiando cara olha aqui o apoio tá se quer me apoiar se quer me apoiar respeitem os meus inscritos independente do que eles falem ali deixem eles errar não errem a vocês entendam isso permita que as pessoas errem e não cometam os mesmos erros assim você se torna uma pessoa ruim melhor tá que nós não queremos homens bons para se tornarem melhores nós queremos homens ruins tá porque os bons já são bons engraçado que a gente estava falando sobre isso agora essa questão da arrogância e a prepotência da rapaziada aí rapaziada tão ansiosa hein gente a palavra nos diz que devemos examinar tudo e reter o que é bom se temos a bíblia como regra de fé como a principal lógica da criação da terra do amor do criador por cada um de nós nós não somos ninguém melhor do que ninguém e todos erramos e aprendemos a cada dia e a bíblia é uma caixinha mágica quando você lê a bíblia a mesma palavra o mesmo texto em momentos diferentes você traz lições sobrenatural e fantástica para a nossa vida por isso que a palavra nos diz que o fardo dele é leve o jugo dele é suave porque é muito simples e lógico de entender mas infelizmente fomos dominados dominados desde que nascemos pelo mundo chamado na bíblia és do maligno e lá no bináculo ele ofereceu ao criador se proscado me adorare tudo isso te darei então é uma questão de estudo de pesquisa de nos congregarmos como lemos lá em Coríntios 14 primeiro aos Coríntios 14 fazer o culto racional de todas as coisas da ciência da tecnologia do amor do pai do certo do errado e assim estaremos aprendendo muitas vezes lemos um texto tiramos uma visão do texto posteriormente um irmão lê o mesmo texto e fala nossa olha o que eu entendi aqui e você vai no caminho lógico você vai entender que a palavra dele é um fardo leve e suave vai lá Martins olha só que coisa louca né o Nivaldo Pereira que tá aí no chat é um cara que ele é completamente crítico cara desde que eu voltei com as lives aqui do canal é um cara que ele vem aqui me critica por falas critica as pessoas pelo que elas falam tá mas sempre com inteiro respeito o Nivaldo pelo que eu me lembre tá se passou alguma coisa aqui depois eu te bloqueio tá Nivaldo mas do tempo que nós estamos entendendo aqui essa questão de lives e fazendo aqui rotineiramente o Nivaldo é um cara que ele pega minhas falas aqui e ele chega ali no chat e fala Martins isso aqui que você falou eu não concordo cara isso é muito bom é gratificante né pessoas que não concordem com o nosso posicionamento mas por que que ele está aqui sempre né sempre tá aqui nunca foi bloqueado e sempre muitas vezes assim discordando de algo que eu falo e quando eu pego na crença dele ali do que ele tem como base eu acerto ele vai lá e fala não é isso mesmo Martins não sei o que por que? porque isso aqui é um debate respeitoso tá independente de eu ter a verdade ou não do Nivaldo ter a verdade ou não nós podemos aqui conversar amigavelmente sem ofender uma pessoa ou outra tá então isso é importante cara entenda uma coisa nós estamos esmiuçando a verdade nós estamos esfarelando ela pra tornar jogar aquele mercúrio na bateia nós estamos jogando mercúrio na bateia pra que o ouro aquele resíduo de ouro que está ali no meio daquelas pedras esfareladas pretas grudem cheguem mais ao mercúrio e nós possamos realmente tirar o ouro da nossa história nós estamos nessa fase então não é fase de brigas não é fase de oposições não é fase de desrespeito a única fase que nós estamos é de soluções tanto para mim quanto para todos vocês da bancada e do chat que queiram saber a verdade muitas coisas eu sei nós não podemos nós não podemos nem questionar aqui no canal tá muitas coisas então entendam entendam a legislação entenda o que é dito aqui nessa democracinha né que de democrático não tem nada né é ditatorial país que nós vivemos então entendam isso e filtrem se vocês estão cometendo um crime estão cometendo aí uma calúnia uma difamação passem a entender mais nosso código penal a nossa constituição para que assim possamos viver aqui na mais plena harmonia e não dependermos amanhã imagina a justiça batendo aqui nossa hipocrisia por causa da briga de dois marmanjos no chat falando assim conceda esse vídeo cara eu vou ficar doido então o que vocês não desejam pra vocês não queiram pra mim também tá gente estamos em cultos sombrios pisando em ovos portanto respeitem-se a vocês mesmos Martins examine tudo retendo o que é bom irmãos todos nós temos que examinar debater estudar aprender agora o difícil de tudo eu vou dizer o que está na bíblia tá é nascer de novo aquele que não nascer de novo não poderá conhecer o rei o criador da terra é o que está escrito gente eu também estou acompanhando o chat aqui deixa eu só interromper então rapidinho ó chegou aqui um paraquedista ele deve ser das forças armadas da FAB ele caiu aqui de paraquedas vocês acreditam em terra plana irmão última vez seu chat vem pra tela no próximo você manda super chat pelo menos de 20 pilhas tá para para de de querer aparecer aqui manda o super chat que aí eu boto beleza e vou te responder qualquer dúvida que você tiver sim sim como é que é ah não somos mercenários tá bom somos somos manda aí desculpa a interrupção a gente prova edu fala edu oi então o negócio eu estava lendo o chat aqui eu achei interessante eu achei interessante o comentário aqui do pessoal porque eu levantei essa bola aí pessoal aí teve uns comentários bem interessante aqui cara que eu acho que eu consigo destrinchar um pouco aqui por causa desses assuntos aí tá o fogo beleza manda mais pra trás aqui o mano aqui o brother do Martins gente começou uma chuva aqui não sei se vocês estão ouvindo aí assustador muito forte mesmo é não é chuva é bem isso é bem isso é bem isso olha só eu moro num sítio meu Martins você mora num sítio? moro na roça eu tenho minha água própria minha energia solar própria bateria e planto e planto o que eu como tá e você e você começou a fazer isso depois da terra plana? eu comecei a fazer isso junto praticamente junto na verdade então você descobriu a terra plana você descobriu que você precisava se livrar de certas coisas é isso? quando mandaram eu calo a boca em 2013 eu descobri que eu tinha que me livrar dos religiosos em primeiro lugar quando eu comecei a ler a bíblia e comecei a entender o que é o sistema e contra quem é a nossa luta principados e protestados está escrito pessoal está na bíblia tudo o que eu digo ou é fato real que eu vivo ou está na bíblia portanto é então é isso é complicado eu falar Martins mas eu já tenho cuidado disso aí já há bastante tempo e a terra plana eu tenho está vendo o final as costas aí eu tenho cuidado muito isso tenho sido muito questionado agora como você já falou no início da live ninguém pode servir a dois senhores ou você serve um ou serve outro então existem pessoas que estudam a arqueologia outra estuda os reptilianos outra estuda a salvação eu escolhi estudar a finalidade do livro bíblia salvar nos tornar novas criaturas apagar o velho homem o egoísmo os prazeres da carne enfim esse mundo que não é o nosso lugar enfim é isso não faça isso não é apenas está escrito se você tá se você não quiser falar tudo bem tá você fala não quero falar mas é assim eu nunca vou te perguntar a cidade que você mora tá nunca mora em Rio Claro tá então beleza eu não tenho como me esconder mais certo certo e todo mundo e todo mundo ou melhor os meus amigos aqui em Rio Claro eu vim de Campinas tá minha família é de Campinas os meus amigos em Rio Claro sempre foi religiosos e políticos infelizmente está na bíblia que a nossa luta são contra os dominadores contra religiosos e políticos reparem que hoje todos os políticos estão usando textinhos bíblicos de religiosos fora do contexto então é bastante complicado a gente ser descarado em falar abertamente a verdade porque é um choque a verdade machuca é como você está na escuridão e de repente acender um olofote no seu rosto isso aí faz com que você não consiga enxergar você tem que abrir os olhos devagarzinho então é isso que está acontecendo já há algum tempo comigo gente eu sei que aqui então nós temos aqui quatro terraplanistas na bancada e o o Fábio Vieira aqui respondendo aí agora mais amigavelmente por quê? porque o nosso irmão Ferreira falou assim se quiser tirar dúvidas seja bem-vindo irmão então Fábio Ferreira Fábio Vieira faz o seguinte se eu não quer receber aí o link para você entrar na live aqui e tirar suas dúvidas eu não vou me pronunciar tá eu vou deixar o Marco Samuel o Monteiro o Eduardo que são convidados aqui são inscritos do canal responderem as perguntas que você tiver o que você acha se você tiver de acordo mande um e-mail eu vou deixar aqui sem hipocrisia 2 essa é o e-mail ponto com ó tá ele falou que não será possível hoje tá mas quem quiser participar aqui da live em contraponto a terra plana ou para tirar dúvidas vocês não são nossos inimigos entenda uma coisa todos nós um dia questionamos o modelo do globo certo e para isso nós precisamos nós precisávamos solucionar problemas na terra plana que com estudo com embasamento científico eles foram solucionados e hoje nós estamos caminhando para um modelo basicamente aí 100% pronto tá com todas as respostas causando uma indignação de quem crê que a terra é um globo por quê? porque a equivalência dos modelos já é presente independente de nós sabermos que não existe curvatura que a nossa atmosfera ela se comporta de uma maneira diferente ao modelo do globo que isso é tudo comprovado cientificamente beleza? então independente disso sim nós terraplanistas sabemos que a terra plana avançou muito mais do que o globo mas para lidar com a questão de comparações de modelos e explicações nós tratamos de equivalência de modelos mesmo sabendo que a terra plana é científica e o globo não então quem quiser entrar aí para a gente poder bater um papo fica à vontade vou deixar aqui mais 5 minutos vocês falando aí fica à vontade tá o Edu o Edu a partir agora quem chegou por último o Monteiro o Monteiro foi o último guardião aqui que nunca participou de live então o Samuel e o Eduardo tem a voz do contraponto se o Monteiro falar alguma besteira aí aqui é assim Monteiro não são guardiões da constituição não são guardiões da verdade você também eu acho ótimo sim mas irmão toma a linha Marcos você tá cara aconteceu alguma coisa na configuração aqui que o áudio dos três tá muito baixo e até até já chamei o Edu aqui então se eu sair aqui da minha voz mais agressiva em questão de tom vocês vão trabalhar aqui no mesmo tom de voz tá vamos lá eu não tô comentando muito pra poder mexer aqui no estúdio que a chuva tá demais pessoal capaz de cair a internet tá muito forte a chuva aqui eu ouvi alguém dizer no chat aí que eu estou em Cristo Cristo está em mim eu gostaria de deixar aqui a minha opinião de todas as leituras que fiz até o presente momento da palavra de que estar em Cristo significa ter conhecimento dos ensinos dele para que sejamos novas criaturas as pessoas falam em nome de Jesus em nome de Jesus pessoal seguindo os ensinos dele encontramos o caminho da verdade as coisas vão se clareando pra gente está escrito ele resplandece o rosto sobre nós ele se apresenta pra nós ele nos mostra a verdade a verdade irmãos é incontestável é uma coisa lógica e o pior inaceitável tanto é fala de terra plana é louco fala de seguir Jesus é impossível ele já morreu pra eu ter vida é coisas pra gente levar longe aí e quando eles estiverem errados por favor me corrijam é porque tu tinha você está me ouvindo? estou ouvindo então né você tinha falado anteriormente que até algumas pessoas comentaram foi só uma pequena indagação que você fez você tinha comentado sobre terras além da borda sim pessoal você já estudou sobre isso? olha eu tenho pesquisado muito sobre muita coisa mas realmente eu escolhi um senhor a salvação então o que está lá atrás não me interessa entre aspas as coisas que realmente vem surgindo vem aparecendo em vários canais no canal do Faca no Zoiudo no canal do Rubem sobre enfim são vários canais que eu acompanho e as pessoas mostram coisas lógicas pra nós que é fato real né não tem nada vindo de cima do domo pra cá extraterrestre enfim a palavra a Bíblia nos ensina isso aí agora em Eclesiastes nós lemos que por mais que a gente aprenda todas as coisas a gente não aprende tudo e é difícil de explicar agora se você pegar as doze versões bíblicas que existem na internet você não vai ter ali a King James a King James termina lá em Eclesiastes 8 17 de que nós não conseguiremos explicar por quê porque um pouco aqui um pouco ali um pouco lá mandamento sobre mandamento entre aspas é instrução mais instruções então você tem que ler tirar o fermento do bolo da mulher e fica uma coisa simples leve e suave de qualquer ser humano entender é o que eu aprendi tá me corrijam é a King James eu comprei cara inclusive ela no ano passado né comecei a ler ali Gênesis e eu parei no capítulo 30 né tentei que voltar a ler né eu tinha 30 de papel aí eu comecei a doar e confesso que me arrependi porque as bíblias do Google as bíblias online estão sendo muito modificadas o que você lia há algum tempo por exemplo a palavra misericórdia é misericórdia em latim miséria do coração o pai de amor não tem miséria por nós ele tem compaixão por nós agora se você pesquisar hoje você já não vai encontrar esse detalhe que eu acabo de citar aqui interessante né essas questões que envolvem palavras específicas da bíblia e determinados versículos gera muitas discussões né eu não tenho propriedade nenhuma né pra falar sobre isso porque cara eu comecei a ler a bíblia ano passado né eu comprei uma bíblia King James é a sexta edição né a última edição ano passado nós temos hoje por exemplo olha olha pessoal pra que a gente entenda de uma maneira fácil eu não me recordo agora se é apocalipse 6 ou 9 tá que se refere aos comandantes agora veja a palavra diz os comandantes em outra versão ela fala aos reis em outra versão ela fala aos generais quando você entende rei você vai entender o que? vai entender o papa o rei da Inglaterra quando fala generais você logo pensa no exército e quando você lê comandante são os que comandam agora todos nós somos comandantes você comanda a sua casa eu comando aqui ó a live agora um exemplo então é muito complicado você pegar um texto e entender você tem que pegar várias versões por essa razão a divisão ou seja fazem ao contrário do que a palavra nos ensina devemos ser um só povo essas mudanças de rei comandante general te dão interpretações diferentes e grandes líderes vamos lembrar do livro dele se queremos dominar precisamos do livro eis aonde vem o aviso é muito bom é contra líderes enfim esse filme é muito bom o livro dele ele acho que umas 50 vezes eu acho e ele era cego sabia que ele era cego sim com tudo aquilo que ele faz as brigas as defesas ele era cego agora veja no final do livro quando ele chega na gráfica para imprimir ele não tinha o livro ele editou o que ele quis ali então hoje se você pegar as 12 versões que aparecem na bíblia online você vai se surpreender e não vai conseguir entender nada então as pessoas falam assim não mas o meu pastor falou meu padre falou tudo bem cegos guia está na bíblia pessoal está na bíblia cegos guia de cegos ambos caem não no abismo porque porque confundiram a humanidade o mundo jaz do maligno de quem é esse maligno de quem é a nossa luta é duro de ouvir isso hein pessoal mas é o que está escrito sim cadê o o edu lá caiu é cara eu estou aqui também estou quietinho mas estou aqui ô martins queria fazer um comentário achei bem interessante o nosso amigo ali eu não sei se ele está aí ainda o nosso amigo integralista ali o Pablo o Pablo é ele fez um comentário bem legal ali ó esse ele comentou para o outro cara ali para o Mauro Carvalho esse PR é um nova erista e e já fez há uns dois ou três anos anos atrás e fez fez um vídeo há uns dois ou três anos atrás chamando uma arqueóloga para tentar refutar a Bíblia e associar a história do Messias a cópia eu acho interessante isso aí que ele falou porque é exatamente isso o que o sistema tenta fazer eles são sádicos eles pegaram formaram a religião principal e trouxeram o paganismo para dentro e tentaram copiar cara justamente para confundir tá ligado eu acho que fizeram isso exatamente dominar dominar eles adulteraram eles são sádicos eles são sádicos é por exemplo nas civilizações antigas todos acreditavam na terra plana estacionária mas era uma terra plana pagana cheia de de né aquelas coisas animais e não sei o que da cultura dos caras já desde muito tempo que isso acontece e só vem piorando até quando a verdade era estabelecida ela era distorcida eu preciso eu preciso parar um pouco aqui ela é peraí 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 gente peraí gente vocês estão ouvindo o chovão aqui pessoal tô preocupado tá chovendo até o Monteiro você quer sair você fala a hora se apertar eu vou pedir licença deixa eu só ler os chats tá peraí peraí deixa eu só falar só um minuto até me assustei aqui eu caí eu caí pra trás o novo filósofo tinha mandado aqui um 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 live de cinco reais né eu já li aí teve o Ferreira aqui que mandou salve sem hipocrisia mandando mandando essa contribuição para a live que tu merece mano muito obrigado aí pelo bromeio aí veio aqui um tal de Marcelo Severo cara envia a tua luz e a tua verdade eles me guiarão e me levarão ao teu santo monte salmo 43 3 quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos aí sim tá foi o live pics do Marcelo Severo meu irmão obrigado eu creio que tiveram pessoas que entenderam qual foi o propósito desse live pics tá não vou mostrar aqui na tela não vou colocar uma mulher aqui charmosa com a voz boa falando aqui live pics tá eu prefiro ler esse dinheiro ó presta atenção tem duas coisas tá aqui ó tá isso aqui é um super chat que você manda e o youtube recolhe aqui 40% da doação pra ele e isso aqui ó deixa eu compartilhar a minha tela peraí isso aqui é o tal do live pics aqui ó então o Marcelo o Marcelo Severo aqui mandou de quinhentos e dois reais e oitenta e um centavos não estou mostrando isso aqui pra que vocês se sintam obrigados a doar tá entendam isso mas mas se cada um de vocês nós somos 156 mil inscritos se cada um pegasse aí um real e mandasse na verdade o live pic são dois reais de mínimo tá se 50 pessoas 25 pessoas por live mandasse ali alguma coisa nós atingiríamos a meta aí de 55 mil reais em muito pouco tempo esse dinheiro que vocês estão vendo aqui ele não vai ser mexido tá ele é para projetos da terra plana deixa eu só parar aqui beleza ele é para projetos da terra plana então quem está entendendo o recado sabe que nós sofremos perseguição nós tentamos abrir uma vaquinha essa vaquinha não foi adiante por quê porque pessoas tentaram minar a vaquinha denunciaram não foi por isso que eu exterminei a vaquinha tá foi por causa de coisas que estarão por vir as acusações que nós fizeram serão reveladas mas para quem já que esse mundo é governado pela justiça dos homens os próprios homens cuidarão disso agora lá em cima a minha parte eu estou fazendo beleza minha parte eu estou fazendo eu deixei um negócio cara na live passada entrou acho que 200 pilas de superchat superchat não foi de live pics e aí eu falei o seguinte eu falei ó estou sofrendo perseguição o pessoal quer que eu pare com essa vaquinha então eu vou parar eu vou parar e a partir de agora eu vou abrir o live pics para eu comprar papel e higiene se eu tiver vontade de limpar a bunda assim será feito eu usarei o dinheiro para limpar a bunda e o pessoal começou a mandar foi 200 pilas de live pics cara eu olhei aquilo e falei porra velho os caras querem o que que eu limpe a bunda não porque eles confiam no trabalho e sabem que isso aí vai ser usado pro destino certo eu não preciso disso aqui gente só que vocês estão fazendo com que a coisa aconteça entenda isso o dinheiro do live pics eu nem mexo nem quero mexer a hora que somarem 15 mil reais eu vou designar esse dinheiro para a parte jurídica nós estamos montando um caso que levará até a plana Brasil para o mundo inteiro depois disso precisarem de mais 40 mil reais e aí vocês sabendo poderão contribuir com mais a consciência livre ele não foi lá no mercado comprar papel higiênico para ele mas por hora quem quiser doar será para comprar papel higiênico beleza então é para isso que eu quero dinheiro de vocês eu estou na sede aqui de poder usar o banheiro que eu não consigo sem papel higiênico certo o pessoal já entendeu o recado eles entendem muito cara essa galera que está junto mesmo entende as entrelinhas tá oi eu só não te mando agora cara porque eu só tenho dinheiro físico oi irmão irmão eu vou começar a te chamar de Marquinho a partir de agora tá depois eu vou te mandar um e-mail lá que eu não mando pra ninguém poucas pessoas receberam esse e-mail que eu vou te mandar depois tá e você você cara em pouco tempo se tornou um baita de um brother um baita de um irmão mesmo eu tenho 41 anos irmão e você com 17 com a cabeça que você tem pra mim é o maior orgulho cara eu quero que meu filho a hora que ele chegar nos 17 seja metade do que você é só isso só pra você entender valeu o Monteiro quer falar manda Martins Edu a chuva aqui tá demais eu tô me assustando pessoal tô me assustando mesmo eu quero agradecer do fundo da alma deixar aqui mais duas frasezinhas alma trocaram por coração todos que estão assistindo é pensa tá o coração bombeia sangue né o coração órgão do fundo do meu rim do fundo do meu estômago tiraram a nossa alma né tiraram a nossa alma então pensem nisso a alma que faz o raciocínio cauterizado descauterizar e a igreja pessoal se vocês entenderem sempre que ler a bíblia que mulher é símbolo da igreja e igreja somos nós vocês vão entender muitas coisas por exemplo os períodos da igreja que somos nós nas sete igrejas do apocalipse nossa olha os trovão aqui gente os raios tá complicado eu quero agradecer você Maitins quero agradecer você Edu quero agradecer a todos vocês que me acolheram né que ninguém me corrigiu ninguém puxou a minha orelha quero dizer pra vocês comecei bastante negócio com a primeira live que eu fiz com alguém tá tem o meu canal lá alguém quer falar não é chuva picotou pode ir tá demais tá demais tem o meu canal lá se me permite Maitins eu transmiti tá essa parte que eu tô ao vivo aqui eu acho que eu transmiti também no meu canal vai lá visita chocante quem assiste a princípio como é o nome do canal fica feliz o nome do canal é canal da palavra oficial ok eu vou me inscrever lá é complicado ali é complicado ali pessoal eu errei quando eu comecei o canal há muitos anos atrás é um canal que não cresce tá youtube não recomenda os vídeos manda e-mail pra mim de que meus vídeos são sensíveis de que as pessoas reclamam derrubaram muitos vídeos ali eu começo em nome de Jesus depois eu elimino esse nome enfim é muito bom tê-los lá comentários e seria muito bom se eu for novamente convidado pra estar com você aí pessoal tá bom é fala novamente o nome do canal que eu vou botar aqui no chat canal da palavra oficial tudo junto canal da palavra oficial oficial deixando bem claro tá que eu já não concordo com tudo que ele disse ou diz no canal dele isso porém porém devemos ler analisar e reter tudo que for bom tá então independente de indicação ou não eu acho que esse é o caminho tô errado não perfeito campeão irmão eu te agradeço mesmo um abraço forte pra você e pra todos seus seguidores e nossa se me convidar eu volto tá eu gostei então como eu já tenho seu e-mail agora nós vamos marcar uma live exclusiva eu vou fazer o seguinte eu vou ver seu conteúdo tá vou ver algumas coisas ali vou falar isso aqui você não fala lá porque é o seguinte vai dar treta isso aqui não isso aqui beleza mas ó é chocante só valeu irmão fechou? fechou um abraço obrigado tamo junto tamo junto tchau valeu beijo no coração um beijo pra você valeu valeu tá tá esse canal aqui tá virando canal do amor mesmo né impressionante é muito beijo tô virando beijoqueiro aqui cara fica com vontade aí canal do amor então vou fazer o velho não não canal do amor não canal do amor deixa o povo pobre não faz isso não velho tá louco e aí Marcos solta a voz aí pelo amor cara não é eu tô mais calado agora porque você tá calado mas é o seguinte a partir da próxima semana você vai poder falar mais hein e vou te mandar um e-mail ali cabeludo cara coisa que poucas pessoas têm hein vou te mandar se prepara beleza é porque eu tava mais calado porque os assuntos que estavam em alta aí eram assuntos que eu tenho pouca propriedade né bíblia essas coisas jovem inteligente escuta não fala a hora que ele tem propriedade ele fala cara você você é diferenciado irmão entenda que eu tô te falando você foi levantado tá diferenciado muito bom você chegou na terra planta do Xandão foi isso? foi muito bom muito bom vou todo dia de manhã mandar mensagem pra ele e falar assim obrigado muito obrigado muito bom é Ligo Oeste não costumo colocar chat na tela porém esse aqui é especial Martins saúda meu tio que faleceu hoje nome João Batista não tinha dinheiro mas tinha um bom coração é isso aí Ligo Oeste forte abraço ao João Batista que Deus prepare o caminho dele na reta certo na reta sempre que ele tenha feito boas obras aqui eu sei que a obra maior é a nossa crença em nosso digníssimo senhor exclusivo e filho do nosso todo poderoso porém é lógico quem deixa a saudade normalmente agrega aí na questão de ajudar ao próximo tá isso aí é quem ama a Deus ajuda ao próximo não tem jeito então forte abraço ao João Batista que Deus guie ele aí pro caminho mais correto em cima do que ele propôs aqui nessa terra beleza valeu irmão é triste é triste mas temos que falar se o parente tá chegando falando manda um abraço lá vamos mandar um abraço não tem porquê você fez live ontem Martinho não faz cara faz uma semana que eu não faço live a semana aqui foi de tormento cara semana foi grava e ontem eu tava na praia cara foi por aí ó já vem esbanjar tá vendo eu tô falando que o menino é bom eu tô falando essa foto aí que tá no na no meu avatar eu tirei ontem falei pô não fui na live do Martinho será que ele fez live não sei passei o dia inteiro na praia ontem e você tava em que praia é é uma praia da zona oeste aqui da minha cidade tá então eu já vi que você não quer falar o nome esquece é relaxa relaxa que aqui a gente entende por parábolas por vírgulas e por pontos fica frio ok tá e aí Edu o que você fala de hoje aí você tentou mostrar um negócio ali o Ferreira pegou já rebateu ali falando é do OVNI é dos meninos mal lá pois é mas eu acho interessante isso aqui assim ó o professor Olavo já falava que às vezes quando mesmo quando a gente não tem problema a gente não encontra a resposta pras coisas o professor Olavo falava então não tem problema se não arranjou a resposta um dia talvez o cara arranje a resposta e paciência só que assim é um assunto interessante porque é algo que tá ali e tem um troço mais interessante ainda é que justamente o sistema mandou guerra justamente pra aquela região lá quantas vezes foram pro Iraque pro Afeganistão quebrar tudo financiaram os tal terrorista quebraram um monte de placa com escrito histórico né com milhares de anos por que que se interessa em destruir essa parte da história essa parte da arqueologia por que mandar tanto tumulto pra aquele lado né do do nosso reino porque lá tinha tinha história né aí tem isso aí tem um outro negócio também que eu acho que é válido o questionamento e trazer isso porque isso em algum momento a gente pode ter alguma resposta que faça mais sentido né talvez hoje eu não tenha que nem eu falei porque eu vi que o André DPR ele é um cara sério ele levantou essa bola beleza beleza aí tem o Mano Ferreira aí Mano Ferreira se tu se tu sabe de alguma coisa que vai ali pô traz aí sabe aí não precisa mostrar tua cara manda o áudio aí né isso não e dá a letra o Ferreira ele acompanha aqui o canal já há muito tempo entendeu e é o que eu falo com liberdade de expressão nós conseguimos não ofender os outros então independente do que creem ou deixam de crer nós tentamos aqui abrir um espaço para as pessoas trazerem novidade né olha eu descobri que o domo é de sei lá de vidro de cristal do que seja fala aí entendeu entra aí na live fala com a gente conversa mais um pouquinho porque para buscar verdade cara em um mundo completamente escuro você precisa ter pontos de luz e o que a galera hoje eu creio tá eu creio que está fazendo é questionar a ciência ela tem que ser questionada a história tem que ser questionada o Eduardo tem que ser questionado o Marcos tem que ser questionado o Martins tem que ser questionado e aí sim nós podemos entrar em uma linha de ciência absoluta porque o questionamento é realmente o que gera a ciência e o que move ela não adianta esse negócio de eu sou o todo poderoso criador da ciência somente um pode falar isso e nem um filho dele se contrapôs a isso então quem sou eu para ditar as regras da ciência mas o que eu posso fazer é questionar aquilo que é dito como ciência Martins eu acho que você deve falar mais um pouquinho que você sempre ele absorve mais do que fala cara eu vou te chamar de menino tá Martins não é sério você é um menino cara você é um menino mas com inteligência absurda absurda gosto pode falar é o que você está falando aí é padrão cara inclusive a ciência moderna se tem uma coisa que ela não tem é o que ela mesma prega que é a suposta metodologia científica quando falamos do que é imposto a gente percebe que a metodologia científica ela fica bem de lado ou ela é apresentada pela metade bom então é isso tem um negócio interessante que eu fui na casa de um cliente é incrível né cara eu acho engraçado isso aí hoje eu estou trabalhando faço visita na casa das pessoas porque tem que fazer manutenção instalação de internet beleza e daí as vezes a gente acaba puxando assunto a gente vê que a pessoa e é um negócio mais social a gente pegou antes de ir para a casa desse senhor a gente pegou no almoço estacionamos o carro tinha uma entradinha tinha uma entradinha beleza a gente entrou com o carro e deixou o cartão andar sobre porque tinha uma sombra beleza e depois veio uma caminhonete uma high look subindo aí o cara buzinou ele vê aí o meu bruxo ligou o carro botou um pouco mais para o lado o cara passou parou do lado e falou assim vocês vão instalar internet aí aí a gente não a gente parou aqui para descansar pegar uma sombra é mas não vira a plaquinha lá propriedade particular proibida entrar aí isso aqui foi com um tom arrogante assim né aí pegou falou isso e subiu tranquilo como se a gente fosse tirar algum pedaço sei lá né vai saber e bandido não tinha como ser né nós tudo plotado carro plotado uniformizado o cara podia ter sido um pouco gentil não fazia mal descansa aí pá fica tranquilo aí de boa aí a gente foi na casa do outro cara lá fazer a instalação aí a gente no poste puxando fazendo o mesh lá que tem que fazer lá na na caixa para puxar o cabo o cara pegou e chegou com a garrafa de água gelada pra gente aí disse ô que massa cara e o cara todo sujo humildão trabalha com reciclagem de material tratou a gente super bem levou água ali e tal tá ligado pô bem diferente e não era o cara que tinha uma high looks que não tinha poder aquisitivo é uma pessoa bem simples né e depois quando tava mais perto da casa dele o fio assim a gente tava passando dentro da casa dele aí depois tava só fazendo a configuração começou a conversar com a gente e tal perguntei pra ele sobre o modelo da terra também ele começou a falar da bíblia e tal aí o Tava começou a falar de sabedoria conhecimento e eu comecei a perguntar e ouvir e ele falando tá mas deixa eu ver então tu acredita que a terra é uma bola giratória molhada que tem o domo e nada entra nada sai não mas isso aí é mentira isso aí não existe a terra é plana não se movimenta nem nada do nada tá ligado fazendo instalação eu conheci o cara é isso que eu venho falando já há muito tempo cara chega no seu vizinho ali conta pra ele vai ali tropecei caí na padaria pra comprar pão pega a caixa do da padaria ali e converse com ela entendeu vai ter uma hora que a fila vai diminuir do pão você pode falar tem um rapazinho ali que pô fica ali cuidando de carros na porta do mercado ou de onde seja já vai falando ali entendeu cara a gente tá numa fase de expansão muito grande cara muito grande porque a partir do momento que você entra dentro da academia e refuta os acadêmicos abriu portas pra que alguns acadêmicos se levantem se esses caras sinceros se levantarem eles vão dar embasamento pra você chegar na pessoa ali que é caixa do mercado o cara que tá tirando o lixo da porta da sua casa você vai poder chegar pro cara e falar assim velho você viu aí os caras descobriram que a terra é plana que o globo não existe e assim começa inclusive a hora que você vê a academia tá tomada por esses próprios caras falando que a terra é plana inclusive a gente não vai ter infiltração cara a verdade ela não pode ser infiltrada ela tem que ser revelada no mundo de mentiras a verdade tem que ser revelada e não infiltrada e você revela como? aos pequeninos sempre aos pequeninos a hora que essa galera perceber a força que nós temos pra mudar uma concepção cosmológica no mundo inteiro o jogo acabou velho pode tirar o saco de areia da trincheira que acabou nós estamos em guerra entendam isso em guerra preciso de cada um de vocês muitas vezes eu falo entre linhas sim como sempre falei mas poucos de vocês entenderão e esses poucos farão a diferença botem isso na cabeça cara as coisas estão mudando estamos partindo para um lado muito mais exato do que tínhamos há nove anos e se eu pudesse dar um recado pra vocês agora da forma mais sincera do mundo é eu preciso de vocês entendedores entenderão quem não tiver que entender segue o caminho adiante tá porque eu preciso de vocês como eu nunca precisei deixando aqui então o ponto final para o Marcos Samuel depois eu vou mandar um e-mail cabeludo pra ele a gente precisa conversar sobre muitas coisas e o Edu aí depois a gente se fala também então começo pelo Marcos que foi o primeiro a entrar e depois o Edu pra seguirmos aí a nossa vida terminamos mais essa maravilhosa live muito bom ter vocês só vou falar um negócio mantenham-se sempre sóbrios nos chats tá só isso é só respeitar opinião adversa ponto final ninguém será banido se seguir isso beleza Marcos fica a vontade de irmão irmão sobrinho sei lá jovem demais cara dá gosto ok beleza essa é o que vocês estavam falando aí interessante cara tipo por exemplo pessoal do meu ciclo social só um deles sabem que eu sou TP né todo o resto não sabe né e olha que eu tenho acho que uma quantidade boa de amigos mas eles não sabem porque eu com esses né a maioria eu nunca tive oportunidade de falar sobre esse assunto né mas eu acredito que nos dias atuais qualquer oportunidade que eu tiver eu vou tocar no assunto sem medo sem medo né de ser ali jogado e etc e pra rapaziada aí né que tá acompanhando que talvez sei lá tem a mesma idade que a minha ou algo do tipo eu aconselho mesmo né se imponham né em seu no meio que vocês vivem e é isso rapaziada boa noite a todos vocês agradeço aí a oportunidade do Martins Deus abençoe vocês e a terra segue plana desde a criação sem segunda ordem é isso aí Edu fica à vontade aí obrigado Marcos tamo junto valeu vai hoje ainda ok ok solta valeu Natalina então tamo aí levantei uma bola aí que eu acho eu acho que a terra plana tem o pessoal também que estuda essa parte da arqueologia eu acho que se o pessoal estuda e gosta de pesquisar também tem que trazer isso pra frente e tem que questionar então cara tem que trazer isso pro debate também não faz o debate com o físico com o químico e tal tem que fazer debate também com os arqueólogos né eu acho que não tem nenhum problema até porque a verdade não tem meu questionamento né se tem meu questionamento então aí temos um problema isso boa obrigado pela sua participação é o Monteiro também esteve aí na live então é isso pessoal vou deixando aqui ó o link fixado no topo aí está dizendo o que livepix.gg barra sem hipocrisia se você quiser apoiar o avanço da terra plana para o mundo é ali se você quiser deixar a liberdade para que eu escolha o papel higiênico neve fofinho qualquer um é ali tá ou seja eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro até chegar nos 15 mil reais porém eu garanto pra vocês que será em benefício da terra plana mas se tiver vontade de ir ao banheiro usarei para comprar alguns rolos de papéis higiênicos beleza então deixando bem claro porque hoje em dia você precisa falar assim pra que não tenha oposições aí nos criticando aí nos próximos dias bom vocês ainda vão dar muita risada do que está acontecendo tá gente tem coisa aqui que eu não posso falar pra vocês e é isso segue o jogo pega ali dois reais manda aí um papel higiênico pra mim né não é assim que tem que falar se não é papel higiênico pelo menos pra comprar guardanapo né vai que a boca suja também né vai que eu não paguei a conta de água eu preciso pagar a conta de água pra lavar a boca ajudem a terra plana certo gente a terra plana sim pelo que vocês viram ah teve outro irmão ali o Rafael também entrou no começo da live falou coisas muito bonitas da questão da mudança da vida dele com base na terra plana então é isso se prefiro fofo porque fofinho macio e não machuca a gente boa Serginha tamo junto não sei quando que eu volto aqui mas na próxima live com certeza teremos sorteio aí de mais um livro tá com o pessoal do superchat e é isso vamos seguindo até a segue plana sem segunda ordem desde a criação um forte abraço beijo no coração tchau 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 tchau